Bom dia a todos, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, espero que se encontrem todos bem, com saúde. Declaro aberta a 17ª reunião público-ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Temos quórum de cinco diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Temos uns comunicados aqui para o dia de hoje. Primeiro é que sexta-feira, dia 22, em 2022, encerra-se o prazo para as contribuições à consulta pública nº 5, 2020. A consulta pública referente à vida útil regulatória de equipamentos de transmissão. É uma consulta pública de AIR. Então, as contribuições são aguardadas até sexta-feira, dia 22. Já na segunda-feira, próxima, dia 25, também se encerra o prazo de contribuições à consulta pública 27, 2020. Essa consulta pública refere-se ao aprimoramento da revisão da receita anual permitida RAP, dos contratos de transmissão de energia elétrica relativos a empreendimentos licitados, com data de revisão em julho de 2019, retroativamente, e em julho de 2020. Então, temos duas audiências públicas, perdão, duas consultas públicas encerrando essa semana. Nesse período, na sexta, dia 22, a 05, 20, e na segunda-feira, 25, a consulta pública 27, 20. E, para finalizar aqui os comunicados, hoje nós temos mais um vídeo educativo para apresentar. Esse é destinado para as famílias com criança em casa. A animação traz as principais situações de risco e os cuidados necessários que envolvem brincadeiras e energia elétrica. Segurança com a energia elétrica em casa sempre foi um tema importante para os consumidores de energia, mas ganha agora mais relevância diante do isolamento social. Então, os cuidados em casa devem ser redobrados para evitar mais ocorrências no sistema de saúde, além, claro, de garantir a segurança de toda a família. Então, solicito à Secretaria de Aal que projete o vídeo formativo. Não se pode descuidar da segurança de uma criança. Quando se está perto de postes ou cabos de energia elétrica, a atenção precisa ser redobrada. A pipa é uma das principais causas de acidentes com choque elétrico entre crianças. A brincadeira deve acontecer em lugares abertos e sem rede elétrica por perto. Férias na praia ou na piscina. Quando o corpo está molhado, nunca se deve manter contato com eletrodomésticos. O acesso à geladeira não deve acontecer de modo algum, com os pés descalços e molhados. Dentro de casa, mantenha as crianças longe de tomadas e utilize protetores para que não sejam introduzidos objetos metálicos. O adulto deve ser responsável por ligar ou desligar da tomada os aparelhos como videogames e computadores. Se o cabo apresentar desgaste no isolamento, não conecte a tomada. A Niel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, muito bom projetado o vídeo e concluídos os informes, senhores diretores. Então, submeto a aprovação à ata da 16ª reunião pública ordinária da diretoria, portanto, à ata da reunião passada. Submeto à aprovação dos senhores. Eu voto pela aprovação da ata. Também aprovo a ata. Também aprovo a ata. Também aprovo a ata da reunião passada. Todos concordando, portanto, declaro aprovada a ata da 16ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. Para essa 17ª reunião pública ordinária, realizada no dia 19 de maio de 2020, a pauta foi publicada com 32 itens. O bloco possui 24 itens, do item 9 ao 32. Foram retirados de pauta os itens 8, 10 e 32. Há pedidos de sustentação oral para os itens 2, 3, 6, 7 e 13. Há pedidos de preferência para os itens 2, 3 e 7. Informamos que os processos do bloco tiveram a decisão e os atos decorrentes disponibilizados desde a quinta-feira passada. Na ordem de deliberação, primeiro os processos do bloco, dos itens 9 ao 32, exceto os itens retirados de pauta 10 e 32 e o item destacado, item 13. Na sequência, os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13. Perfeito. Apresentada, então, a nossa ordem de julgamento definida para o dia de julgamento. Hoje, os processos retirados de pauta, conforme enunciado pelo secretário, o item 8 e dois itens que constavam do bloco, o item 10 e o item 32, retirado de pauta, e destacado do bloco, o item 13. Passa a integrar a pauta comum. Logo, senhor, eu submeto os itens do bloco para julgamento. Eu voto pela aprovação do bloco. Também aprovo o bloco. Também aprovo o bloco. Também aprovo os itens remanescentes do bloco. Também aprovo os itens remanescentes do bloco. A diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, a aprovação dos itens do bloco da 17ª reunião do coordinário da diretoria de 2020. O senhor, senhor secretário-geral, que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 1. Processo, 38.500.007069, barra 2019, traço 78. Assunto, reajuste tarifário anual de 2020 da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade, SulGip, a vigorar a partir de 22 de maio de 2020. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Bom dia, senhores. Bom dia a todos que nos assistem. Vamos tratar aqui do processo de ajuste tarifário de 2020 da SUGIP, Companhia Sul Sergipana de Eletricidade. A SUGIP é concessionária do Serviço Público de Distribuição... A SUGIP é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica sediada na cidade de Estância e atende cerca de 148 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 183 milhões de reais. Em 14 de maio de 2019 foi aprovado o reajuste tarifário anual da SUGIP, conforme a resolução homologatória 2546-19, por meio do qual as tarefas foram, em média, reajustadas em menos 1.89. Em 11 de maio de 2020, a SGT, por meio da nota técnica 68 de 2020, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual RTA de 2020. Em 12 de maio de 2020, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da SUGIP as planilhas de cálculo, conforme dispõe a resolução normativa 652 de 15. Por fim, verificou-se que não constam inadimplências registradas em nome da SUGIP relativa às obrigações intrasetoriais. É o relatório, senhores diretores. Procuradoria. Pela aprovação do reajuste, senhor diretor-geral. Retomamos a palavra à relatoria. Senhores diretores, o reajuste tarifário anual da SUGIP, ele está conduzindo a um efeito médio na ordem de negativo, na ordem de 2%. E a gente solicitou uma apresentação técnica da área, o qual a área vai poder demonstrar toda a componente tarifária que resultou nesse efeito médio para o consumidor. Então, peço aí ao doutor Ricardo que chame a apresentação técnica da área. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando Bassim. Sou especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária e um dos responsáveis pelo reajuste tarifário anual da SUGIP de 2020, a vigorar a partir do próximo 22 de maio. A partir de agora, vou apresentar aqui um resumo dos resultados obtidos. Começamos, então, pelas características da área de concessão da SUGIP. A SUGIP atende 14 municípios, sendo 12 na região sul do estado de Sergipe e 2 na região nordeste do estado da Bahia. Tem uma população estimada de 344 mil habitantes e atende 151 mil unidades consumidoras, sendo 81 mil residenciais de não baixa renda, 53 mil residenciais de baixa renda, 10 mil unidades comerciais e industriais e 6 mil unidades rurais. O mercado dela é de 431 megawatt ano, dos quais 32% estão no mercado livre. A receita anual monta a 163,4 milhões de reais. De pronto, apresentamos o efeito médio consumidor de menos 2,10%. Esse efeito médio decorre dos diversos itens que compõem a tarifa, sendo que os quatro primeiros itens indicados no gráfico compõem a denominada parcela A, cuja variação correspondeu a um efeito médio de menos 2,54, se somarmos os quatro elementos. Em seguida, temos a parcela de distribuição, que variou de forma a majorar o efeito médio em 0,24%. Na sequência, temos os componentes financeiros, contribuindo com 1,83% no efeito médio consumidor. E, por fim, temos o efeito da retirada dos componentes financeiros do ano anterior, apurados em menos 1,63%. Importante ressaltar aqui que o efeito não é aplicado igualmente a todos os consumidores da área de concessão. Para os consumidores em alta tensão, o efeito será de menos 1,60%. Já para os consumidores em baixa tensão, o efeito será de menos 2,28%. Essa diferença decorre principalmente em função dos diversos custos de transmissão envolvidos. Aqui importa destacar que, tendo em vista o efeito médio negativo, assim como o efeito médio de cada um dos grupos A e B apresentar um resultado também negativo, a SGT está sugerindo a esta diretoria que seja mantido o reajuste da SUGIP, tendo que os seus consumidores serão beneficiados com essa medida, em linha com a busca da agência em mitigar os impactos da atual pandemia do COVID-19. A própria concessionária em seu pleito solicita que seja mantido o reajuste, tendo em vista o efeito negativo. Este slide trata dos encargos setoriais aplicáveis a SUGIP. Destaque-se aqui a redução da CDE contra a CR, decorrente da quitação antecipada dos empréstimos e, portanto, o fim do seu recolhimento. Em contrapartida, verificamos o impacto do aumento da CDE a uso em 0,77% decorrente do reposicionamento dos seus custos, nos termos da Resolução 2664 de 2019. Verificamos, então, o impacto total de menos 1,15% no efeito médio. Passo agora para os custos decorrentes da transmissão de energia, custos de transporte. Aqui, apesar do diminuto impacto verificado, importa destacar o efeito dos reajustes das novas receitas anuais permitidas, as RAPs, aplicáveis à rede básica e rede básica fronteira, estabelecidos nas Resoluções 2562 e 2565 de 2019. Outro ponto de destaque é o encerramento do contrato de CUSD, deixando de ter a conexão com a Energiza Sergipe, passando a distribuidora a se conectar exclusivamente à rede básica. Aqui, então, apresentamos a composição da carteira de compra de energia e verificamos que a única fonte é justamente o contrato com a Energiza Sergipe, cujo custo unitário sofreu uma variação negativa de menos 2,6%, impactando em menos 0,76%. E o impacto global, considerando o ProInfa, ficou em menos 0,74%. Apresentamos aqui o detalhamento da atualização da parcela B. Por se tratar de contrato novo, atualização em suma se dá por meio da aplicação da fórmula do IPCA reduzido do fator X. Temos, portanto, o IPCA apurado no período de 2,40%, menos um fator X, que é a soma dos componentes PD, T e Q, de 1,42%, e ainda são excluídos do cálculo as outras receitas oferidas pela concessionária, como demonstrado no slide. A parcela B, portanto, teve uma variação em relação ao ano anterior de 0,63% positivo, contribuindo com o impacto de 0,24% no efeito médio. Por fim, apresento o último elemento, que são os componentes financeiros. Importante destacar aqui o impacto da CVA em processamento de energia, com impacto de 1,36%. Tem-se, então, que o valor a ser considerado como componentes financeiros para o período será de 3,2 milhões de reais, com impacto de 1,83% no reajuste tarifário. Aqui apresentamos a evolução da tarifa residencial B1 da SUGIP nos últimos 10 anos, em comparação com os indicadores IGPM e IPCA. Nas barras azuis, a gente verifica a tarifa B1 residencial da SUGIP, que sai de R$ 380,54 por MWh para R$ 619,21. Uma variação total de 62,7%, enquanto que o IGPM, neste mesmo período, foi de 76,5% e o IPCA de 69,3%. O impacto acumulado ficou, portanto, abaixo dos referidos índices oficiais. Aqui apresentamos o ranking de tarifas B1 residencial para todas as distribuidoras do país, sendo que a tarifa da SUGIP, com a redução aqui proposta, passaria da nona posição para a décima terceira posição, saindo de uma tarifa em 2019 de R$ 636,31 por MWh para uma tarifa em 2020 de R$ 619,21. Nesses gráficos de PITS, apresentamos as tarifas sem tributos e com tributos. Tem-se, então, que no gráfico sem tributos, que os custos com energia representam 45,9%, os custos com distribuição 39,6%, os encargos setoriais 6,5% e os custos de transmissão 8%. Já no gráfico com tributos, a gente verifica a representatividade de 24,9% dos tributos dentro da tarifa da SUGIP. Com isso, eu concluo agradecendo a possibilidade de explanar um pouco do detalhamento dos cálculos elaborados pela SGT. Muito obrigado. Senhores diretores, fez a explicação e a gente agradece a apresentação da SGT, em que acabou explorando todas as componentes financeiras que resultam em um efeito médio para a SUGIP na casa de menos 2,10%, o que naturalmente vocês observam que no ano passado nós já tivemos uma tarifa negativa na casa de menos 1,89%. Naturalmente, também, essa seria a vontade do regulador sempre estar atuando com tarifas em patamares bem abaixo da inflação, tanto pelo IPCA, medido tanto pelo IPCA quanto o IGPM e que isso naturalmente reflete num ganho para a modicidade tarifária e também tem um ponto que é importante, que é a questão da tarifa baixa induz a questão do consumo e acaba por criar um ambiente favorável para o desenvolvimento econômico do país. Feitas essas considerações e feitas as apresentações pela SGT de todas as componentes tarifárias que resultam nesse efeito negativo de menos 2,10%, aqui apenas está a questão do ICMS que está aí na casa de aproximadamente 20%, é algo que a gente sempre trouxe aqui à baila sempre que nós passamos por reajuste tarifário, a gente está tendo um reajuste interessante sob o ponto de vista de que está se apresentando negativo, mas ainda não deixamos de enxergar essa componente de ICMS que há uma diferença grande, nós temos estados com 35% e temos estados lá do norte com 15%, 15, 17%, como é o caso de Roraima e Amazonas. Então, senhores diretores, diante do exposto e do que consta nos alunos do processo 48.570.69 de 2019, traço 7 e 8, voto pela emissão da resolução homologatória conforme o minuto anexo a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da SUGIP, Companhia Sul-Sergipana de Eletricidade, a vigorar a partir de 22 de maio de 20, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 2,10%, sendo menos 1,60% para os consumidores em alta tensão e menos 2,28% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da SUGIP. Estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a SUGIP de modo a custear os descontos tarifários da estrutura tarifária. É o voto, senhores diretores. Tem discussão? Bom, só cumprimentar o Fernando Bacim pela didática apresentação que acabou de promover, explicando aqui e ajudando a compreensão do voto do diretor-relator. E a gente observa, conforme o relato do diretor Efraim, que todos os itens da parcela A foram negativos, ou seja, encargos setoriais caiu 1,15%, custo de transmissão caiu 0,65% e o custo de aquisição de energia caiu 0,74%. E que a parcela A B se manteve praticamente neutra, um aumento de 0,24%. Então, isso traz um resultado negativo para o processo tarifário. E a gente observa que a empresa teve redução no reajuste tarifário de 2019 e agora uma nova redução no reajuste tarifário de 2020. Em votação? Acompanho o voto do diretor-relator. Também voto com o relator. Diretor Sandoval? Também voto com a proposta de voto apresentada pelo diretor Efraim. Também acompanho o diretor-relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da SUGIP, a vigorar a partir de 22 de maio de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 2,10%, sendo menos 1,60% para os consumidores de alta tensão e menos 2,28% para os consumidores de baixa tensão. E demais itens conforme o dispositivo de voto do doutor Efraim. Próximo processo. Item 2 da pauta. Processo. 48.500.007070-2019-01. Assunto. Reajuste tarifário anual de 2020 da usina hidroelétrica Nova Palma Limitada, o HE em pau. A vigorar a partir de 22 de maio de 2020. Diretor relatou, Júlio César Rezende Ferraz, e informo que há pedido de sustentação oral para este item. A UEMPAL é concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica com sede na cidade de Faxinal do Soturno, Rio Grande do Sul. Atende cerca de 16 mil unidades consumidoras e possui faturamento anual na ordem de 40 milhões de reais. Em 14 de maio de 2019, foi aprovado o reajuste tarifário anual da UEMPAL, conforme resolução homologatória 2.547, quando as tarifas foram, em média, reajustadas em 6,57% positivo. Em 11 de maio de 2020, a Superintendência de Gestão Tarifária, por meio da nota técnica 67, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2020. Em 12 de maio, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da UEMPAL as planilhas de cálculo, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, de 15. Por fim, verificou-se que não constam inadimplências registradas em nome da UEMPAL relativas às obrigações intracetoriais. É o relatório. Procuradoria. Sustentação oral. Coloquem, por favor, o vídeo da sustentação oral. Sustentação oral. Olá, meu nome é Guilherme Lopes, sou engenheiro eletricista da Nova Palma Energia e gostaria de apresentar um relatório dos indicadores de continuidade da distribuidora. O objetivo desse relatório é apresentar uma avaliação dos indicadores de continuidade DEC e FEC da Nova Palma Energia para o TRIEN 2017 a 2019, tendo em vista que em 2017 foi realizada a última revisão tarifária da distribuidora. Além disso, serão apresentados alguns esclarecimentos importantes relacionados com esse tema. Nessa tela, podemos observar a evolução histórica dos indicadores DEC e FEC globais da distribuidora no TRIEN em questão. É notório o aumento no valor do indicador DEC de forma constante ao longo do TRIEN. Além disso, percebemos que o DEC anual de 2019 violou o limite regulatório de 16 horas, ultrapassando quase 8 horas desse limite. Já o indicador FEC, apesar de não violar os limites regulatórios em nenhum dos 3 anos analisados, de sofrer uma redução entre os anos de 2017 e 2018, performou, no ano de 2019, acima do valor realizado em 2017 e 2018. Avaliando-se apenas esses dois gráficos, poderíamos concluir que a qualidade do serviço prestado pela Nova Palma Energia, no que tange à continuidade do fornecimento de energia elétrica, está se deteriorando ao longo dos anos. Mas será que essa conclusão está correta? Para respondermos a essa pergunta, precisamos analisar apenas a parcela dos indicadores que efetivamente é impactada pela atuação da distribuidora, ou seja, os indicadores DEC e FEC internos, resultantes das interrupções de origem interna ao sistema de distribuição da Nova Palma. Podemos observar a performance dos indicadores DEC e FEC internos nessa tela. A primeira constatação notória é que em nenhum dos três anos analisados houve violação dos limites regulatórios para os indicadores DEC e FEC internos. Nem mesmo o limite global anual para os indicadores DEC-I e FEC-I estabelecidos no quinto termo aditivo do contrato de concessão foram violados. Essa constatação por si só já mostra que o desempenho da Nova Palma no triênio analisado foi bastante satisfatório. Mas não para por aí. Percebemos uma redução de 44% no índice DEC interno entre os anos de 2017 e 2018. Apesar de haver um aumento desse índice entre os anos de 2018 e 2019, o valor apurado em 2019 para esse indicador representa 12% a menos do que o valor apurado em 2017 para o mesmo indicador. No caso do indicador FEC interno, ocorre algo parecido. Houve uma redução de 45% no valor do indicador entre os anos de 2017 e 2018 e um aumento de apenas 4% no valor apurado em 2019 em relação a 2017. Então percebemos que, de fato, a performance satisfatória dos indicadores DEC e FEC internos da distribuidora não coincidem com o aumento crescente dos indicadores globais. Então, onde está o problema? Bem, vamos limpar novamente os gráficos dos indicadores DEC e FEC internos e agora vamos acrescentar a componente externa para obtermos novamente os indicadores DEC e FEC globais. Ah, agora tudo faz sentido. Percebemos que a ultrapassagem do limite regulatório do indicador DEC anual em 2019, por exemplo, foi em decorrência direta do impacto das interrupções de origem externa, ou seja, da supridora. Inclusive, fazendo-se uma análise do percentual da componente externa dos indicadores DEC e FEC globais, chegamos à seguinte conclusão. Em 2017, as causas externas correspondiam a 22% do indicador DEC global. Já em 2018, as interrupções de origem externa foram responsáveis por 63% do indicador DEC global, chegando a 64% em 2019. Para o indicador FEC, em 2017, as causas representaram 24% do indicador global, passando para 48% em 2018 e 37% em 2019. Mas, afinal, por que as interrupções de origem externa, ou seja, de responsabilidade da supridora, impactam de forma tão significativa nos indicadores globais da Nova Palma? A resposta está nesse diagrama unifilar do suprimento da Nova Palma. Na subestação Faxinal do Soturno, a Nova Palma possui 3 pontos de suprimento na barra DMT. Essa subestação é atendida por uma linha em 69KV de propriedade da RGE, proveniente da subestação Santa Maria 1, de propriedade da CE. Essa mesma linha atende também a subestação agudo, de onde parte um alimentador de distribuição que atende o quarto ponto de suprimento da Nova Palma. Aqui cabe salientar algumas características em relação a essa linha de 69KV. Todo suprimento da Nova Palma depende dessa linha de 69KV. Até março de 2020, essa rede era totalmente radial. Além disso, essa linha possui aproximadamente 48 km de extensão entre Santa Maria e Faxinal do Soturno, sendo que a maior parte das estruturas são de madeira. Essa linha também possui mais de 47 anos de existência. Além disso, o carregamento da linha estava no limite operacional desde 2014. Essa topologia de rede frágil acabou impactando profundamente os indicadores DEC e FEC externos, e por consequência os indicadores globais, conforme podemos observar nesses dois gráficos. O valor do indicador DEC externo aumentou 234% entre os anos de 2017 e 2018, e acumulou um aumento de exorbitantes 452% em 2019. Movimento parecido aconteceu com o indicador FEC externo. Aumentou 55% entre os anos de 2017 e 2018, acumulando um aumento de 92% no ano de 2019. Podemos resumir os impactos das interrupções de origem externa em três aspectos. Primeiro, aspectos técnicos. Tivemos um impacto significativo no indicador DEC anual da Nova Palma, que resultou na ultrapassagem do limite regulatório em 2019. Um único evento, na linha 69KV Santa Maria 1, Faxinal do Soturno, resultou em um DEC de quase 13 horas. Temos também impactos financeiros. Centenas de milhares de reais foram pagos em compensações por violação de indicadores aos consumidores ao longo desse triênio, 2017 a 2019, e grande parte em decorrência dessas interrupções de origem externa. Temos também impactos na imagem da empresa. Afinal de contas, quando há uma interrupção de origem externa, o consumidor da Nova Palma não quer saber se o defeito foi interno ou externo. Ele é consumidor da Nova Palma, não da RGE. Então a Nova Palma acaba por levar a culpa perante seus consumidores. A pergunta que fica é, o que a Nova Palma Energia fez para resolver essa situação? Em novembro de 2009, a Nova Palma solicitou um estudo à EPE para acesso à rede básica, o qual não foi atendido, tendo como justificativa a construção da subestação Candelária 2, que sanaria a carência de suprimento da Nova Palma. Destaca-se ainda que a Nova Palma Energia teve um pedido de aumento de MUSD negado pela S-Sul em 2014, devido ao elevado carregamento da linha 69KV e do transformador da subestação Santa Maria 1, que atende o faxinal do Soturno. Além disso, a subestação Candelária 2 somente entrou em operação no mês de março de 2020, sendo que o previsto era 2013. Em conclusão, restam assim esclarecidos os seguintes pontos. A Nova Palma Energia tem feito um excelente trabalho no que tange à qualidade do fornecimento, haja visto que os indicadores DEC e FEC internos no último triênio performaram de forma extremamente satisfatória, sem ultrapassagens nos limites regulatórios e com reduções progressivas. E os indicadores DEC e FEC anuais foram fortemente impactados por interrupções de origem externa, ou seja, de responsabilidade da subredora, devido à falta de confiabilidade no arranjo elétrico de suprimento. Agora sim, então, procuradoria. Pela aprovação do reajuste, senhor diretor-geral. André, vai ter uma apresentação técnica. Vai ter uma apresentação técnica da SGT. Se não me engano, o André Feio que vai fazer isso, André. Sim, bom dia. Bom dia, André. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Na medida do possível, eu vou tentar passar também os reflexos dessa manifestação do ponto de vista tarifário, tá? A apresentação está disponível. Estamos vendo, André. Bom dia, senhor. Bom dia, retornando do tema técnico aqui. Discutam? Sim, André. Imagino que a apresentação está na tela. Vou dar sequência aqui, então. Pode confirmar, por favor. Está na tela. Então, eu vou tratar aqui do reajuste tarifário da Nova Palma Energia, o Empal, com vigência a partir do dia 22 de maio. E na medida do possível, eu vou tentar abordar alguns reflexos dessa apresentação que a empresa encaminhou, que imagino que tem mais um sentido de sensibilizar a diretoria, né? Quanto a esse problema específico aí, bem específico da Nova Palma, e já destaco que quanto a tratamento de DEC e FEC, repercussões tarifárias, não houve nenhum pleito específico de tratamento diferenciado. Então, eu sigo aqui e vou destacando eventuais repercussões dessa situação na Nova Palma. Características gerais da área de concessão. A Nova Palma atende nove municípios, lá na região central do Rio Grande do Sul, cerca de 16 mil unidades consumidoras, cerca de 9 mil de residencial não baixa renda, cerca de mil consumidores de baixa renda e uma participação expressiva aí de consumidores rurais também na região. Já temos cerca de 7,1% do mercado atendido é formado por consumidores livres e a receita anual é da ordem de 40 milhões. Já apresentamos aqui o resultado do reajuste tarifário, que indica um efeito da ordem de 1,78%, efeito médio global, que ele decorre das variações dos diversos índices, dos diversos componentes de custo, né? Que a gente observa aqui as regras do contrato de concessão e dos PRO-RETS vigentes. Então a gente tem, a gente vai perceber e detalhar frente à participação expressiva da compra de energia na parcela A, na parcela B também os custos de distribuição, contribuíram aí com 1,39%, entrada de componentes financeiros deste ano de 1,34% e a saída dos financeiros que estavam na tarifa até agora, a data atual, de menos 3,68%, que indica um efeito médio então de 1,78%. É importante destacar que esse efeito não é comum, não é igual para os grupos tarifários, seja o grupo de alta tensão, o efeito é menor, 0,38%, uma parte se explica pela questão da participação dos consumidores livres, que não sente o impacto desse aumento do custo de aquisição de energia. E o grupo B, ele especialmente é maior devido ao efeito do consumidor, no consumidor rural, que a gente tem já há dois anos aí, por conta da política de retirada dos subsídios tarifários, um aumento que seria, caso não houvesse nenhuma alteração, já haveria um aumento de 6% aí para os consumidores rurais nesse ano, então, e dada a participação relevante na concessão do grupo rural, então o aumento do grupo B, em média, é maior. A gente vai perceber lá no final que o grupo B1 residencial, que são os consumidores em geral afetados aí pela pandemia da Covid, em geral, se for aplicado um comportamento uniforme no país, é esperado que esses consumidores sejam mais afetados no consumo, que não tenham como ajustar muito o seu consumo, então a gente vai perceber que o grupo B1 residencial, a gente tem uma leve redução da tarifa. Passando a cada componente de custo, nos encargos setoriais, como já apresentado na SUGIP, os efeitos têm um aumento por conta da alteração do orçamento da CDA uso para 2020, contribuindo com 0,97% no efeito médio, e o efeito da quitação antecipada, que agora, este ano, deixa de ter qualquer cobertura nas tarifas para a conta da CDA, conta ACR, contribui com menos 1,45%. Então, o efeito total dos encargos tarifários é de menos 1,38% no efeito médio, a contribuição. Quanto aos custos de transporte de energia, é importante lembrar, e como foi apresentado pela empresa, ela é conectada à rede de distribuição da RGE, no entanto, ela não tem mais contrato de suprimento, então ela tem alguma despesa associada à contratação de Itaipu, então ela contribui com o pagamento do MUS de Itaipu e transporte de Itaipu, na proporção de sua cota de Itaipu, mas o principal componente de custo de transporte é o contrato de uso do sistema de distribuição. No caso, aqui é uma primeira repercussão da manifestação da empresa, por conta de uma decisão da agência, ainda em 2016, e pela situação de incapacidade da RGE de aumento da potência contratada, em dois pontos principais que atendem ao Empal, é repassado agora, esse ano, toda a contratação acima do contratado, no caso, ultrapassagem acima do montante contratado, não penalidade, a empresa não está praticando, a RGE não pratica penalidades contra a ultrapassagem, mas do ponto de vista tarifário, a gente repassa toda a demanda medida nesses dois pontos. Mas o impacto no processo é de menos 1,60 e isso decorre pela redução das tarifas da RGE, que ocorreu lá no processo de 2019. Lembrando que no ano passado a RGE passou por agrupamento, a UEMPAL era atendida pela região da AS Sul e foi essa parte da concessão que sofreu maiores reduções na tarifa no ano passado. Então, é um reflexo do agrupamento da RGE, essa redução da tarifa. O efeito médio, a contribuição ao efeito médio dos custos de transporte é de menos 1,51. Quanto aos custos de compra de energia, a Nova Palma já em 2017, se eu não me engano, ela deixou de ser suprida pela RGE, pela AS Sul na época e fez compra por contrato bilateral e chamada pública. Então, ela conseguiu reduzir bastante sua despesa de compra de energia. Agora, ela tem um mix de compra na hora de R$ 186,00. Mas, em contrapartida, quando uma empresa de pequeno porte, ela opta por sair da supridora, ela recebe as cotas que são as cotas compulsórias. Entre elas, a gente destaca aqui Itaipu. Então, ela ficou exposta a variações de preço de Itaipu, que foram fortemente afetadas pelo dólar. Neste ano, a gente pode perceber que o aumento da variação da tarifa média de Itaipu, na cobertura da empresa, foi de cerca de 41%. Isso contribuiu para um aumento de 4,5% no efeito médio. Então, o efeito total aqui da contribuição da compra de energia é de mais 5,63%, capitaneado aí pela variação de preço de Itaipu. Quanto à atualização da parcela B, a empresa é do contrato novo. Então, a atualização da parcela B pelo IPCA menos fator X, aqui a gente tem mais uma repercussão da manifestação da empresa, se a gente observar o componente Q, a empresa perde praticamente 1% esse ano da atualização da parcela B, do índice de inflação, por conta do reflexo dos indicadores de qualidade. Então, realmente a empresa é impactada do ponto de vista do tarifário e a gente percebe aqui no componente Q esse efeito. Então, o IPCA no ano foi de 2,40%, o fator X de menos 1,81%. Esse fator X negativo, ele está fortemente balizado aqui no componente T, que reposiciona os custos operacionais da empresa lá definido na revisão de 2017. O impacto reajuste da atualização da parcela B de 1,39%, participação na receita de cerca de 32%. Quanto aos componentes financeiros, a gente já apresenta, junto com a sistemática de bandeiras, lembrando como ela adquire energia por contrato bilateral e recebe energias de cotas compulsórias, então se aplica, ela é afetada diretamente aí pela sistemática de bandeiras tarifárias. E a gente consegue observar que os custos observados pela conta bandeira, cerca de 4%, aí seria um aumento de 4%, no entanto, com as receitas de bandeiras tarifárias observadas no ano e a previsão de risco hidrológico considerado no ano anterior, teve um superávit aí da sistemática de bandeiras, né? Reflexo também de um superávit global aí da conta bandeiras neste ano. E isso acabou por neutralizar um pouco os efeitos do aumento das despesas da tarifa de Itaipu na CVA Energia, né? Que não seria coberto pela conta bandeira, mas ele ajudou a neutralizar esse efeito. Então, no final das contas, a gente tem um efeito total dos componentes financeiros de 1,34% positivo. Quanto à evolução da tarifa B1 residencial, aqui a gente destaca, então, essa pequena redução na tarifa do B1 residencial, passando de R$ 572,49 para R$ 571,71, estando abaixo aí da evolução do IPCA e o GPM no período de 10 anos. Por essa pequena, essa discreta movimentação na tarifa, ela se mantém na mesma posição no ranking de tarifas B1 residencial, 92ª colocação, parte central aí da distribuição das tarifas. Lembrando que ela se compara muito com as outras pequenas distribuidoras do Rio Grande do Sul. Algumas têm tarifas acima e outras abaixo. Enfim, ela está numa posição intermediária. Composição das tarifas, aqui a gente observa os pesos dos componentes tarifários, né? Destaque aqui, custo de energia, que realmente a empresa conseguiu reduzir a participação do custo de energia, 38,2%, quando comparado com outras empresas, reflexo do mix de compra dela. E com tributos, sempre a gente destaca aqui o efeito de CMS, Piscofins, os tributos chegando a 31,6% do preço total aí ao consumidor, em média. Seria isso, só uma questão adicional, o efeito médio é positivo, no entanto, considerando o estímulo da ANEL para buscar um diferimento, né? Uma suspensão, eventual suspensão das tarifas dos processos positivos aí por conta da pandemia do COVID-19. A empresa, ciente dos números, né? Do resultado, reportou que, considerando as características da concessão dela e os resultados, principalmente do grupo B1, ela não solicitaria, então, o diferimento das tarifas, solicitando a manutenção, então, da aplicação desse reajuste de 2020, o que vai repercutir, então, em redução para o grupo B1 residencial. Seria isso. Obrigado. Obrigado, André Faio. Então, como já apresentado muito bem pelo André, o resultado em que pese ser positivo na média, na prática, para o consumidor residencial, o que estamos falando é de uma leve redução de cerca de 0,1%. Passo, então, para o dispositivo, já que tudo que está no voto já foi reportado na apresentação do André. Diante do exposto e do que consta do processo número 48.500.007070-2019, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste anual das tarifas da Nova Palma Energia vigorar a partir de 22 de maio de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,78%, sendo 0,38% para os consumidores em alta tensão e 2,22% para os consumidores em baixa tensão. Faço aqui a ressalva que os consumidores residenciais irão perceber uma redução de 0,1%. B, fixar as tarifas do uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicadas aos consumidores e usuários da UEMPAL. E C, homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para a UEMPAL, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Esse é o voto. Em discussão? Só uns breves comentários, doutor Júlio. Estamos em mais um processo negativo. Aqui nós tivemos os encargos setoriais contribuindo com menos 1,38%, os custos de transmissão com menos 1,51%. Entretanto, o custo de aquisição de energia é de 5,63%. Isso foi o principal responsável para fazer com que a parcela A alcançasse um valor positivo de 2,73%. Associado ao 1,39% da parcela B, então compõe o índice de reajuste tarifário médio de 1,78%. Mas importante dizer que o valor final para o consumidor residencial, conforme demonstrado pelo André Feio em sua didática apresentação e relatado pelo doutor julho, está reduzindo. O que era as 572,49% vai passar para 571,71%. A gente observa que os indicadores da Nova Palma, nos últimos 10 anos, estão abaixo dos índices inflacionários do IGPM e do IPCA. É um esforço contínuo dessa gestão da Agência Nacional de Energia Elétrica, nessa preocupação para não ter aumentos tarifários, ou seja, com essa escalada das tarifas. Nós temos um esforço contínuo de toda essa gestão, de todo o nosso time, é um cuidado que temos com as pessoas, com o consumidor, sobretudo nesse momento de pandemia, onde a gente tem ciência que aumenta as dificuldades. Então, a sociedade pode ter certeza que a Agência Nacional de Energia Elétrica está fazendo o seu trabalho e se dedicando ao máximo na busca de atenuar esses processos tarifários, em função até dessa sensibilidade com a perda de renda da população. Em votação? Voto com relator. Também com relator. Eu também voto, acompanho a proposta de voto do diretor Júlio César. Também voto com relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da UEMPAL, a Nova Palma Energia, a vigorar a partir de 22 de maio de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,78%, sendo 0,38% para os consumidores de alta tensão e 2,22% para os consumidores de baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto do diretor relator. Próximo processo. Próximo item, item 3 da pauta. Processo 48.500.001841.0020-81. Assunto. Fatoramento de demanda de consumidores do Grupo A durante a pandemia do coronavírus COVID-19. Diretor relator original, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, diretor com pedido de vista, diretor-geral André Pepitone da Nóbrega. Informo que há uma sequência de pedidos de sustentação oral para este item. Bom, senhores diretores, como se trata de um voto de vista, pelo regimento, a princípio, não tem a previsão de sustentação oral, mas diante da postura que esse colegiado está adotando de diálogo, de transparência, então a gente tem concedido sustentação oral para voto vista. Então questiona com o colegiado se podemos continuar avançando com essa diretriz e permitimos a sustentação oral. Havendo a anuência de todos, vamos fazer a sustentação oral? Bom, como o voto só tem a fundamentação, eu vou ler aqui até o parágrafo oitavo, aí na sequência eu suspendo a leitura para que a gente proceda à sustentação oral. Trata-se da avaliação de pleitos reiterados acerca do faturamento da demanda de potência com base em montantes medidos, quando inferiores aos valores contratados. Diante da pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, Sarkov-2. A crise sanitária e econômica causada pela Covid-19 certamente será objeto de inesgotáveis estudos no futuro. Historiadores talvez classifiquem a pandemia como o verdadeiro fim do século XX. Economistas vão se debruçar sobre os impactos da doença no emprego e renda de milhões de pessoas. E as ciências biológicas intensificarão estudos para evitar que algo parecido volte a ocorrer. Muitas das certezas de hoje serão repensadas, tanto do ponto de vista individual como na organização das sociedades. Se no futuro é certo que a pandemia será objeto de reflexões multidisciplinares, mas no presente ela exige respostas tempestivas e cirurgicamente eficientes. O desafio do regulador é imenso. É preciso tomar decisões para sanar problemas, mas dosar bem as ações para que as soluções para o curto prazo, que são conjunturais, não afetem o longo prazo, ou seja, o processo estrutural, e ocasionem distorções e alocações ineficientes de custos no futuro. Na ANEL, temos particular atenção para o impacto de qualquer medida que venha a ser tomada na tarifa paga pelo consumidor. Mesmo antes de tudo isso acontecer, a conta de luz já pesava no bolso do brasileiro e a agência imprimia com bastante vigor a agenda de desoneração tarifária. Na sessão plenária do dia 28 de abril, quando da realização da 14ª reunião pública deste colegiado, então iniciou-se o exame do feito, ocasião em que o diretor relator da matéria, doutor Sandoval, manifestou entender que existem dispositivos regulatórios que possibilitam as distribuidoras atuarem de modo a negociar diferimentos ou outras ações com consumidores que estejam com dificuldades no pagamento devido à pandemia, gerenciando para que o nível de inadimplência não aumente ainda mais para o setor. E após análise, o relator então submeteu a julgamento do colegiado a proposta de manter as regras vigentes de faturamento de demanda para unidades consumidoras do grupo A. Bom, eu paro por aqui e peço que projete então as sustentações inscritas e na sequência a gente segue na fundamentação do voto. Sr. André Pepitoni da Nóbrega, diretor-geral da ANEL e demais diretor das instituições. Nós, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, temos acompanhado com preocupação os impactos na economia causada pela pandemia do novo coronavírus. O setor de energia é vital para a nossa indústria. O Ceará foi um dos estados mais afetados no que diz respeito à redução no consumo de energia e até 18% nos dias úteis. Vemos como importante que o faturamento da demanda de energia para os consumidores do grupo A seja feito pela demanda registrada, não a contratada. Isto, tanto para o mercado cativo, como para o mercado livre de energia. Propomos também que o faturamento seja calculado pela média ponderada dos dias em operações e dos dias parados de cada empresa. Ou seja, cobrar considerando os dias efetivamente utilizados. Contamos com a atenção e o discernimento da ANEL na aprovação dos pleitos em questão. Muito obrigado. Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de novo me manifestar nesse processo, num novo momento, em nome da Abrace de quase 70 associações da indústria que apoiaram a correspondência dirigida à ANEL e também da CNI que acompanha esse movimento. O nosso pleito é que a ANEL considere as posições que agora estão se tornando posições de políticas públicas materializadas no decreto, já divulgado inclusive na segunda-feira, pelo menos nas suas linhas gerais, como acolhendo a proposta de dar algum tratamento aos consumidores das distribuidoras, com financiamento das diferenças de pagamento entre demanda contratada e consumida no âmbito da conta COVID. Queremos também que a ANEL entenda a necessidade de, nesse processo, conforme pedidos já apresentados pela Abrace, entender que há necessidade de promover um tratamento, se não isonômico, pelo menos semelhante aos pouco mais de 100 consumidores da rede básica. Para esses consumidores, que são certamente consumidores regulados de transporte, de transmissão e de encargos, que essa diferença do pagamento a menor entre o valor contratado e utilizado seja feito com, compensado com um recolhimento a menor na CDE. Os consumidores poderiam, por exemplo, recolheriam um pouco menos do valor da CDE pelos próximos três ou quatro meses e depois reporiam esses valores à conta até o final do ano. Isso é plenamente possível, nós estamos falando de algo como 150 milhões de reais para todo o período, 200, o que é quase irrisório comparado à movimentação e o fluxo de caixa da própria conta CDE. Então, esse movimento é possível, a ANEL tem a prerrogativa de conduzir isso, promovendo a isonomia entre todos os consumidores, inclusive, um movimento muito semelhante ao já feito com consumidores de distribuidoras que tiveram o efeito de reajustes tarifários amortecido pelo não recolhimento momentâneo da CDE por decisão da ANEL. Muito obrigado. Senhores diretores da ANEL, senhores colaboradores da ANEL, aqui é Marcos Aurélio Madureira da Silva, presidente da BRAD. Dentro desse processo que é o 4850000184.1 2020 barra 81 que trata do faturamento da demanda dos consumidores do grupo A durante a pandemia do coronavírus. Nós apresentamos há duas reuniões atrás da ANEL uma sugestão de que pudesse ser realizado um financiamento para os consumidores do grupo A que quisessem fazer o diferimento entre a demanda lida e a demanda contratada. Esse é o entendimento da BRAD que nós sustentamos e nós apresentamos hoje uma visão que continua da mesma forma em apoio a essa medida porque entendemos que é uma medida que pode trazer um maior equilíbrio dentro do setor elétrico particularmente para esse segmento importante do mercado. Porém, nós não podemos trazer para as distribuidoras o ônus de estar suportando o risco de que eventualmente algum desses consumidores possa não vir pagar esse valor. da maneira como que está sendo colocado as distribuidoras fariam esse financiamento usando o recurso da conta Covid com as mesmas condições de financiamento da conta Covid porém, elas assumiriam o ônus caso esse consumidor venha não pagar esses valores. Nós entendemos que essa não é uma medida adequada porque traz um risco que é um risco sistêmico já que se esse consumidor não paga ele vai transformar num ônus maior para o mercado já que nós vamos ter uma redução do volume de energia contratada e portanto nós teremos uma redução de receita que poderá se transformar sim em um desequilíbrio econômico e que ele está sendo trazido para o ônus da distribuidora. Então, acreditamos que a medida mais adequada seria que esse risco fosse um risco sistêmico e não transformado para a distribuidora. Caso não seja factível a realização desta maneira nós entendemos que esse risco que esse financiamento só poderá ser realizado dentro de uma da exigência de uma garantia garantia essa que possa ser dada por o consumidor para que junto a distribuidora ou seja que essa operação só seja realizada caso possa ser apresentado essa garantia. Esse é o nosso entendimento e cremos que com isso nós vamos buscar criar uma condição que não é ideal mas vai trazer um maior equilíbrio para o setor distribuição que já está sendo bastante onerado dentro dessas questões relacionadas à pandemia do covid-19. Então, essa é a nossa sustentação esperamos que a anel defina da maneira mais adequada por entendermos nós que esse é um ônus que não pertence à distribuição mas ao mesmo tempo nós estamos buscando apoiar que o segmento dos consumidores de alta tensão possam ter um equilíbrio mas ele não pode representar de forma nenhuma um ônus a mais para a distribuição. Muito obrigado pela atenção dos senhores. meu nome é Sérgio Souza eu sou presidente do Conselho da Resorts Brasil associação que congrega 56 resorts pelo país estou aqui em nome do G8 grupo que congrega uma união de oito associações que unem hotéis resorts parques e destinos em todo o nosso país o setor de turismo representa 8,1% do PIB e dentro desta porção representamos na hotelaria parques e destinos turísticos mais de 300 mil colaboradores diretos e 950 mil colaboradores indiretos somos o setor mais afetado pela pandemia da covid-19 em todo o mundo nossa missão é buscar a sobrevivência de todo o nosso setor de todas as nossas empresas e todos os postos de trabalho de nossos colaboradores a nível nacional por isso estamos buscando minimizar os impactos que o fechamento absoluto de todos os nossos negócios imposto pelas medidas de prevenção e combate à covid-19 nos infringiram temos que otimizar de todas as formas possíveis e imagináveis a nossa retomada de nossos negócios e consequentemente a sobrevivência do nosso setor dentro de todos os itens que compõem essa sobrevivência e essa retomada a energia elétrica é um importante insumo de nossos negócios e é para isso que vamos apresentar aos senhores o nosso pleito a anel defendido aqui pelo senhor Marcelo Freire que seguirá depois deste meu pronunciamento desde já agradecemos toda a atenção e todo o esforço que será empenhado em poder nos atender neste pleito para garantir a segurança de sobrevivência desse setor que emprega tanto e ao mesmo tempo que gera tanta receita para o nosso país muito obrigado boa tarde a todos meu nome é Marcelo Freire venho falar em nome do setor de turismo foi duramente afetado por essa crise e apresentar aqui o nosso pleito que é pagar pela demanda consumida e não pela demanda contratada e apresento aqui os nossos argumentos o primeiro dele é que quando o nosso hóspede contratou serviços nós contratamos também a energia para atendê-lo uma vez que ele não veio nós estamos tendo que pagar por ela e ele está pagando por ela na casa dele na casa dele ele paga um valor mais alto porque a tarifa residencial ela é mais alta e então há uma migração de consumo onde nós estamos pagando aqui e eles e eles continuam pagando lá então esse pleito é justo que a gente tenha essa redução no valor da demanda contratada para o valor de demanda medida já solicitamos é claro a redução de demanda porém em função das normas atuais isso requer um prazo de 90 dias para o grupo A3 e 180 dias para o grupo A3 e 90 dias para o grupo A4 até lá já passou o período da pandemia uma alternativa também seria vocês aceitarem flexibilizar para 30 dias ou menos como é o período de retorno que é de 30 dias obrigado a todos bom dia senhores diretores eu vim trazer o posicionamento da Abrat a respeito dessa discussão de flexibilização do faturamento em representação às suas 22 empresas associadas em primeiro lugar gostaria de trazer um pouco do histórico e a contextualização do porquê o segmento de transmissão está se manifestando bem face às restrições impostas pelo combate à pandemia o impacto mais grave que o setor elétrico viveu foi justamente a redução da demanda por energia então por esse motivo na 14ª reunião da diretoria da ANEEL foi discutido o pedido realizado por diversos consumidores em especial o que versava sobre a flexibilização do faturamento no qual haveria o faturamento pela demanda medida em detrimento da demanda contratada bem o pleito possui bastante similaridade conceitual com o negócio da transmissão cuja natureza é de cobrança fixa e se aceito e sejaria pedido de flexibilização não só do faturamento às distribuidoras mas também nos pontos de conexão com a rede básica o que afetaria o segmento de transmissão bem o negócio de transmissão o modelo de negócio ele está baseado na disponibilidade das instalações e não na energia injetada ou consumida portanto as distribuidoras para manter esse ativo disponível elas estão sujeitas ao risco de construção de operação mas não ao risco de mercado portanto a contrapartida da receita é a manutenção do ativo disponível e não o quanto que entra de energia nessa rede bem aqui eu gostaria de trazer a contribuição que as transmissoras já deram a esse processo todo de trazer liquidez e garantir liquidez para o setor a ANEL recentemente estabeleceu sobre a relatoria do diretor Júlio que as transmissoras antecipem o pagamento da parcela de ajuste a PA sendo que há investimentos obrigatórios a serem realizados então foi de fato um sacrifício o ENES já no mês de abril reduziu o EUST no valor de 144 milhões de reais e deverão ocorrer descontos similares nos próximos meses de maio e junho de 2020 então por mais que não haja impacto econômico nessa medida ela gerou sim um impacto financeiro da ordem de 7% da RAP sendo que o segmento de transmissão possui planejamento determinativo pelo poder concedente havendo portanto a obrigatoriedade de realizar esses investimentos bem já concluindo o modelo regulatório é colocado à prova justamente nesses momentos mais difíceis de crise e é fundamental resolver o problema de liquidez mantendo e preservando os riscos previstos para cada segmento pensando aí já num momento de retomada vamos lembrar que o segmento de transmissão ele é intensivo em capital portanto qualquer decisão que afete a percepção de risco vai também impactar sobremaneira na disponibilidade e no custo dos recursos próprios e de terceiros para que se faça os próximos investimentos num momento de retomada vai impactar também na atratividade e competição dos próximos leilões os investidores vão ver o segmento com mais desconfiança e portanto as tarifas pagas pelos consumidores serão certamente também afetadas obrigado senhoras e senhores bom dia saúdo os diretores da ANEL em nome do senhor André Pectone diretor geral e senhor Sandoval Feitosa diretor relator desse processo do item 3 da pauta relativo ao faturamento da demanda de energia elétrica então nós vamos apresentar aqui os pleitos que foram feitos com as justificativas as devidas justificativas pelo conselho de consumidores de energia elétrica da ANEL distribuição Ceará foi enviada uma carta no último dia 15 e nesta carta estão todas as justificativas e os os pleitos relacionados ao tema então nós vamos mostrar aqui esses detalhes dessa apresentação a apresentação resumida será muito breve nessa apresentação então a carta começa citando o fato de que o Ceará é o estado mais restritivo em relação ao isolamento social e tem sido um estado dos mais afetados em relação a pandemia do coronavírus então podemos dizer que em dias úteis vivemos no período pós início do distanciamento social e hoje estamos inclusive em lockdown cerca de 18% de redução do consumo em dias úteis no Ceará enquanto o Nordeste foi 15,2% e no Brasil de 15,8% que mostra um impacto significativo aqui no estado do Ceará bem podendo citar que a ANEL ao emitir a resolução 878 2020 foram feitas algumas considerações e concessões em prol dos consumidores do grupo B mas não foi feita nenhuma citação relacionada aos consumidores do grupo A então nós entendemos que pelo caráter da isonomia pelo princípio da isonomia deveriam também ter sido contemplados consumidores do grupo A um outro aspecto importante é que podemos destacar o artigo 393 do código civil que dispõe sobre casos fortuitos e força maior nós entendemos claramente que estamos passando por uma situação de casos fortuitos e força maior visto a dimensão do problema que estamos enfrentando então em resumo nós podemos dizer que estamos convictos da competência da ANEL para deliberar sobre o assunto estamos convictos da legalidade da atuação da ANEL relativa ao faturamento da demanda pelo valor registrado e não pelo faturado e não pelo contratado nesse período de pandemia também temos a motivação administrativa pois a situação realmente é muito grave que conduz a uma decisão emergencial em prol dos consumidores do grupo A então nós propomos efetivamente que durante o período de 120 dias ou enquanto durar a pandemia a partir do início desse distanciamento social que começou aqui no Ceará 19 de março que a fatura da energia elétrica da demanda de energia elétrica possa ser feita pelo valor registrado tanto para o mercado regulado como para o mercado livre também que o faturamento possa ser feito considerando-se a proporcionalidade dos dias utilizados ou seja se uma determinada empresa somente operou um dia no mês não há razão para se cobrar a demanda por todo o mês visto que ela foi proibida de poder operar então dito isso estamos convictos dos nossos pleitos estamos esperando sós de que a ANEL possa considerar as nossas justificativas as nossas explicações e que possa conceder aos consumidores do grupo A esses dois pleitos que vão amenizar a grave situação pela qual estamos vivenciando muito obrigado a todos e estamos à disposição de qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário muito obrigado não temos mais apresentação diretor foi a última sustentação oral André está sem está sem voz obrigado secretário concluímos aqui a fase de sustentação oral primeiro eu quero agradecer a todos aqueles que se manifestaram Ricardo Cavalcante presidente da Federação das Indústrias do Ceará doutor Paulo Pedrosa presidente da Abrace doutor Marco Aurélio Madureira presidente da Abrade agradecer ao senhor Marcelo Vale da Resorts Brasil cumprimentar também o senhor Marcelo Freire do Vale bem como o senhor Sérgio Souza ambos da da Resorts Brasil cumprimentar o Joaquim Caldas Rolim que acabou de fazer sua apresentação representante do Conselho de Consumidores do Ceará e também o Tiago Aragão da Abrat que traz a visão das transmissoras muito obrigado por contribuírem com o regulador e contribuírem na na elucidação desse processo vou retomar aqui a leitura do voto a partir do parágrafo 9 então após proferido o voto pelo diretor relator iniciamos a fase de debates pelos diretores seguindo o que está estabelecido na resolução normativa 468 de 2011 e manifesta-se concordância com o relator quando afirma já existirem mecanismos para que consumidores e concessionários de distribuição negociem soluções para aliviar a cobrança da fatura de energia elétrica durante período de restrição forçada da atividade econômica entretanto entende-se ser essencial que a Agência Nacional de Energia Elétrica atue como facilitadora e indutora das soluções para a crise ora vivenciada nesse contexto ao avaliar os diversos cenários é importante que a ANEL aponte caminhos a serem seguidos nessas negociações e que todo esse processo se transforme em um jogo ganha-ganha buscando equilíbrio entre os agentes e consumidores e a ANEL também exercendo o seu papel legal de mediação é uma atribuição que está na lei de criação da agência assim a ANEL pode estabelecer balizas para as negociações que se seguirão entre consumidores do grupo A e concessionárias de distribuição salienta-se salienta-se o recebimento de ofício de lavra do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica em que sensibilizados ponderam grandes e significativas implicações aos demais consumidores principalmente os pequenos e médios comerciantes e as indústrias que estão no grupo A menciona-se ainda que a Procuradoria Geral da República por meio de sua terceira Câmara de Coordenação e Revisão que é a Câmara do Consumidor e Ordem Econômica que abrange a defesa do consumidor da concorrência e da regulação da atividade econômica acompanhando as respectivas políticas públicas demandou dessa entidade reguladora ANEL a apresentação de solução para os consumidores do grupo A de modo uniforme em todo o território nacional isso por meio do ofício 50-2020 da terceira Câmara da Procuradoria Geral da República a Secretaria Nacional de Integração Interinstitucional do Ministério do Turismo também com correspondência eletrônica encaminhou o ANEL ofício subscrito por associações do setor do turismo que tiveram oportunidade aqui de se manifestarem em nosso processo fizeram sustentação oral com reivindicações a respeito do uso da energia elétrica no âmbito judicial verifica-se o ajuizamento de diversas ações por consumidores do grupo A contra concessionárias de distribuição tendo por objeto o pagamento pela demanda efetivamente medida sendo o ANEL incluída no polo passivo de algumas dessas ações que tramitam aqui eu sinto algumas no estado da Bahia Mato Grosso Minas Gerais Paraíba Piauí e São Paulo Esses pleitos judiciais caso acolhidos provocarão tratamento assimétrico e que está privilegiando a determinados consumidores e em detrimento da sustentabilidade econômica e financeira do setor elétrico pondo em risco a continuidade dos serviços públicos de distribuição na medida em que o setor elétrico é igualmente afetado pela pandemia tratando-se a pandemia de fenômeno que acomete a todos os setores da economia não se deve cogitar privilegiar o prejuízo de uma parte em detrimento da outra parte assim entende-se que a ANEL pode estabelecer estándares negocial em que a preservação dos contratos de fornecimento de energia elétrica seja modulada com o diferimento de obrigações pecuniárias a ser aplicado de modo uniforme em todo o país o que terá o condão de pacificar o setor e prevenir a judicialização registra-se a realização de reunião em 30 de abril com a participação da ANEL e de representantes da Abrace e da Abrade em que restou consignado pelos interessados a convergência para a solução para a proposta que visa mediar interesses antagônicos todos legítimos para viabilizar caminho de benefícios mútuos ainda na mesma data manifestou-se a Abrace pela correspondência 37 corroborando a solução mediada da qual a gente transcreve alguns recertos da carta da Abrace em que o seu presidente teve oportunidade de se manifestar aqui em sustentação oral portanto não vou lê-los logo em caso estou no parágrafo 20 logo em caso de efetivação da operação de crédito concedente o disposto no inciso 15 do artigo 13 da lei 10.438 de 2002 as distribuidoras tendem a recompor sua liquidez o que lhes permitirá considerar o diferimento e o parcelamento mediante negociação com os interessados por essas razões sugere-se instituir premissas que busquem induzir o equilíbrio entre distribuidor e consumidor do grupo A e além disso estamos abertos aqui a agência a exercer uma de suas funções princípios que é a de promover justamente a mediação de interesses antagônicos no setor as distribuidoras de um lado precisam avaliar quais impactos imediatos podem oferir em suas receitas em contrapartida da manutenção do pagamento por consumidores que por outro modo pagariam valor a menor do que o contratado que era a demanda medida de outro lado os consumidores em contrapartida da preservação de sua atividade decorrente do parcial diferimento dos valores a serem pagos deverão assumir os encargos financeiros e eventuais moratórios desse benefício ou seja o que se está pontuando é um processo negocial em que a distribuidora é facultada a fazer esse diferimento e em caso seja feito os consumidores que vão se beneficiar dele assumirão os encargos financeiros e eventuais moratórios não podendo esse custo ser socializado com demais consumidores e aqui a gente reconhece a atuação da Brás que desde o primeiro momento deixa claro que não está pleiteando nenhum subsídio e nenhuma socialização de custo ou subsídio cruzado então nós estamos tratando aqui de que caso seja feito mediante postura negocial entre distribuidor e consumidor esse diferimento de pagamento essa modulação que estamos chamando esses custos serão atribuídos aos consumidores que delas se beneficiarão então sendo a proposta de solução em que a alocação equitativa de relevantes riscos e obrigações é necessário que a pactuação seja crível pelo que se julga adequado a admitir no âmbito da pactuação bilateral a possibilidade de fixação de encargos moratórios até os máximos dos limites legais adicionalmente em vista a responsabilidade subsidiária instituída pelo decreto 10.350.2020 foi o decreto publicado ontem quanto ao ressarcimento proporcional das operações financeiras para este fim propõe-se permitir às distribuidoras que exigem garantias relativas aos valores diferidos ou parcelados desse modo permanece o incentivo a correta avaliação pelas distribuidoras dos riscos relativos a cada interessado nele exigido as garantias compatíveis e suficientes o que se diz aqui é o seguinte até então nós tínhamos um segmento toda a cadeia do setor elétrico sofrendo com a queda de mercado e com aumento de inadimplência então houve uma redução brusca de pagamentos no segmento de distribuição que arrecada recursos para toda a cadeia ficando apenas com 18% então até aquele momento o que se propunha era que aumentasse ainda essa redução de receita caso fosse deferido esse pleito de se fazer o pagamento pelo medido e não pelo contratado então a gente ainda ia piorar a situação agora o que tem de fato novo o que tem de fato novo é a edição de um decreto que permite que esse recurso que vai deixar de ser pago possa ser financiado pelos bancos o decreto traz esse permiticivo então as questões relativas a dirimir como esse empréstimo será feito isso será regulamentado na resolução do empréstimo o que a gente trata aqui é que de um modo negocial as distribuidoras já podem estar negociando com os consumidores só que agora nós estamos num outro cenário antes a gente só tinha o aumento do desafio o aumento da dificuldade que ia piorar o cenário de arrecadação agora caso a distribuidora opte por fazer o empréstimo para cobrir esse montante na exata medida então há uma possibilidade da negociação avançar e o que a gente está colocando é que cabe as distribuidoras nessa negociação avaliar o que vai cobrar de juros ou de multa pelo não pagamento das parcelas e também avaliar e permitir deferir a possibilidade de também estabelecer garantias para caso esse pagamento não seja feito e não levar esse custo para o resto da cadeia então no que tange ao pleito da abraço para que a ANEL estendesse aos consumidores da rede básica semelhante permissivo de parcelamento e deferimento com eventual esteio na mesma operação de crédito de que trata o artigo 15 o inciso 15 do artigo 13 da lei 10.438 de 2002 que foi instituído pela MP 950 enquanto tenha-se toda a sensibilidade entenda-se legítimo e compreensível temos algumas complexidades que são vislumbradas que não admitem sua solução pelo menos nesse momento então isso é um pleito que deve continuar sendo tratado por esse universo de consumidores com o poder concedente para buscar alguma solução nessa medida agora a gente não vê como enquadrá-los primeiro esclarece-se que eventual operação de crédito visaria essencialmente a recomposição da liquidez das distribuidoras mas não o financiamento dos valores não pagos com quanto possam em grande medida equivaler-se em seus efeitos embora o resultado da capitalização seja condição indispensável para se cogitar de ferimento de pagamentos não há uma relação de causalidade entre ambas afinal a redução de mercado inadimplência concorre também para a falta de liquidez e no que diz respeito à rede básica tratando-se de diferimento dos encargos de uso do sistema de transmissão necessário recordar que eles são pagos às transmissoras embora sejam contratados pelos consumidores com o OMS então não tem relação direta do consumidor com as transmissoras assim sendo então constata-se não existir a possibilidade de negociação entre credor e devedor esse é um desafio que a gente tem que continuar investigando adicionalmente as transmissoras não experimentaram semelhante redução de receita que ocorre na distribuição razão porque não foram previstas na operação financeira conforme se infere da exposição de motivos da medida provisória 950 de 2020 ademais a eventual compensação entre o encargo de uso do sistema de transmissão e a conta de desenvolvimento energético conflito de atenuar os impactos da crise para o consumidor da rede básica ensejaria uma complexa interseção entre a contabilização realizada pelo OMS e a gestão da CDE pela CCE mas é o que foi colocado aqui pelo representante da BRAS e o que a gente pondera é que na atual conjuntura a gente ainda precisa continuar avaliando não tem como abarcar nesse momento então não obstante essas dificuldades que embaraçam seu diferimento sugere-se que o pleito específico atinente à rede básica seja reiterado ao formulador da política pública âmbito no qual outras soluções podem ser concebidas que são mais singelas e efetivas destaca-se que eventual partição dos recursos da conta covid com consumidores da rede básica alteraria toda a modelagem da operação e a percepção do risco de crédito associado com efeitos no futuro no spread da operação então por correspondência eletrônica de 13 de maio também a federação da indústria de São Paulo Fiesp solicitou a reconsideração de pleito e a gente apresenta aqui os termos com a edição então do decreto 10.350 ontem dia 18 de maio introduz-se novos elementos na ordem jurídica prevenindo a consequência de que trata a medida provisória 950 de 2020 ao permitir a contratação de operação financeira vinculada a medidas de enfrentamento aos impactos no setor elétrico haja vista a ampla afetação da capacidade de pagamento das pessoas físicas e jurídicas assim como a possibilidade de desorganização do sistema produtivo então nesse sentido a preservação econômica e financeira é tão relevante para as empresas do setor elétrico quanto é também para os usuários de energia elétrica sejam consumidores residenciais cujos empregos e rendimentos almeja-se preservar seja as pessoas jurídicas cuja preservação é o elo essencial para a sustentação dos demais assim oportuno comando é mandado do poder concedente busca alcançar uma medida possível e realista entre tantas necessidades e parcos recursos então a gente traz aqui o comando em que a agência nacional de energia elétrica homologará mensalmente os valores a serem pagos pela conta covid a cada distribuidora de energia elétrica mediante a utilização dos recursos de que trata do parágrafo primeiro considerando e aí vem o inciso quarto eventual diferimento e parcelamento de obrigações vencidas e vicendas relativas ao faturamento da demanda contratada para unidades consumidoras do grupo A concedidos pelas distribuidoras de energia elétrica conforme a implementação da ANEL e por fim procedeu-se a avaliação dos impactos da medida apesar do prazo exíguo e das incertas previsões então a gente tem um universo de consumidores A4 e os demais consumidores do grupo A fazendo uma análise para três meses alcança-se o valor que está demonstrado em tela para os consumidores A4 três meses se todos tivessem uma queda de redução de 30% entre a demanda contratada e medida e todos quisessem o diferimento representaria algo em torno de 587 milhões de reais e para os demais consumidores do grupo A 272 milhões de reais um total de 859 milhões de reais isso se todos os consumidores quisessem e se a distribuidora deferisse essa modulação para todos os consumidores o que provavelmente não vai acontecer isso vai ser analisado cada caso e o universo deverá ser maior e de acordo com o que argumentou o representante da Brace para os consumidores que estão no grupo A sem serem regulados o Paulo citou um número de 50 milhões mês e que por três meses daria 150 milhões de reais então considerando esses fundamentos o que consta do processo 48500001841 202081 voto assim como acompanhando aqui o relator conhecer o pedido de alteração do faturamento de demanda dos consumidores do grupo A durante a pandemia do coronavírus para numérito negar e provimento e recomendar que as distribuidoras promovam a livre negociação sobre o diferimento e o parcelamento dos valores referentes ao faturamento da demanda contratada que superem a demanda medida nos termos da resolução normativa e anexo essa resolução traz as balizas que conduziriam esse acordo que estabelece critérios a serem aplicados de modo uniforme em todo o país bom senhores é o voto vamos então abrir aqui a matéria a discussão diretor relator bem doutor André bom dia bom dia senhoras e senhores que nos acompanham parabenizar o diretor André pela proposta de voto apenas acho que é importante alguns comentários gerais no sentido de deixar muito claro que a questão da forma como me posicionei no voto anterior é exatamente no sentido de separar a função do regulador e do formulador de política pública e que na seara regulatória cabe sim a ANEL preservar as regras de faturamento da demanda conforme trazido pelo voto vista do diretor André e aí exatamente concordando que essa decisão busca evitar o estabelecimento de subsídios cruzados entre os consumidores atenção trazida também no voto do diretor relator diretor André acho que no voto que eu proferi que encontra-se aí para a pronta referência nós listamos as diversas ações que a agência tem tomado dentro das suas atribuições regulatórias para a injeção de liquidez no setor e buscar nesse momento de crise atuar junto ao poder concedente no sentido de prover os meios e soluções para que a gente para que o setor elétrico supere esse momento de crise e aqui trazendo que a questão central que foi trazida em todos os pedidos era e ainda foram em algumas manifestações trazidas e aí eu aproveito agora para agradecer a todas as manifestações já feitas pelo diretor geral doutor Ricardo Cavalcante presidente da FIEC o doutor Joaquim Rolim do representante do conselho de consumidores do Ceará o doutor Marcos Madureira presidente da Abrad que congrega uma parte representativa das distribuidoras do nosso país os representantes aqui que se manifestaram do setor de resort de resort e turismo doutor Marcelo Freire e o doutor senhor Sérgio Souza como também o representante da Abrad o senhor Tiago acho que o ponto principal e aí também de novo concordando aqui com o que o diretor André trouxe a questão de normatizar unilateralmente a redução do faturamento acho que é um ponto superado na discussão o voto que trouxe e no pedido de vista o diretor André ele ele reitera essa impossibilidade e aí colocar que a locação de custos por meio da conta Covid que foi colocado na discussão do nosso voto e que agora ela vem uma vez que o decreto foi 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 trazido eu queria destacar dois pontos que são importantes o primeiro deles é que não havia naquele momento e agora também ainda não há uma regulamentação do tema além de não termos os valores que serão disponibilizados isso vai ter que ser avaliado ainda pela ANEL conforme disciplina o decreto e que a amortização seria paga por todos os consumidores com transferência de custos entre os consumidores essa vamos dizer era uma proposta inicial que de novo foi superada aqui pela análise do diretor relator e corroborando com a nossa análise a questão também a questão da própria legalidade que também já foi confirmada no pedido de voto vistas eu acho que um ponto que é importante quando nós consideramos a questão da rede básica também o diretor André corrobora o entendimento nosso trazido no voto da impossibilidade em função de todo o mecanismo de pagamento a questão do modelo de negócio da transmissão que não poderia identificar não poderia sofrer um risco de mercado dentro das premissas que colocamos na nossa decisão e que uma dificuldade da ANEL fazer uma intervenção em definir limites ou condições para essa negociação é que pode haver uma um pleito das distribuidoras no sentido de que a ANEL na proposta inicial de normatizar matéria ela estaria fazendo uma intervenção o que nós estamos vendo aqui na proposta do diretor André é uma sugestão de recomendação ato contínuo remetendo para a alteração da resolução normativa 878 eu queria também apenas destacar que uma particularidade da crise do covid é que ela abrangiu todo o mundo e nesse sentido nós fizemos também uma pesquisa aqui pelo meu gabinete eu solicitei ao doutor Daniel Vieira ele entrou em contato com alguns reguladores em alguns países como também fez algumas pesquisas em alguns sites apenas para identificar se a gente se nós aqui estaríamos respondendo de forma análoga ou se nós teríamos mecanismos regulatórios em outras em outros países que pudessem claro ser trazidos aqui para a nossa regulação para nos auxiliar acho que o ponto principal dessa pesquisa feita na Inglaterra Chile Espanha no estado da Califórnia nos Estados Unidos Eslovênia e Itália é que teve sim um país que adotou uma solução parecida com o que foi solicitado pela Brace ou seja a diferença da demanda medida e contratada a empresa pagaria apenas pela medida mas essa diferença seria arcado pelo governo federal no caso o governo da Espanha aqui nós não teríamos esse mecanismo uma vez que nós temos um componente diferente que foi a possibilidade de alocar esses custos por meio da conta Covid também foi trazido no nosso voto que o doutor André confirmou também que há diversos dispositivos na regulamentação que permitem uma negociação bilateral entre as partes um ponto que eu queria destacar é que foi trazido na exposição de motivos do Conselho de Consumidores do Estado do Ceará é que a resolução 878 ela teria trazido um comportamento na realidade teria trazido uma previsão apenas para os consumidores do grupo B notadamente a questão da suspensão do fornecimento de energia elétrica apenas destacar que o decreto 10.282 de 2020 do presidente Jair Bolsonaro o presidente da república ele ampliou os serviços considerados essenciais então em uma leitura direta da resolução 878 ele já abrange esse rol de consumidores ou seja os consumidores industriais não poderiam ser desligados essa é a leitura direta pois trata se de serviços essenciais o ponto de inovação nessa discussão que que separaria a uma decisão que eu trouxe e o que o diretor André Piptoni trouxe no voto no voto vista é a questão do decreto e aí eu queria apenas fazer algumas reflexões aqui a primeira delas que o decreto ele traz a possibilidade de eventual diferimento ou parcelamento ele não define o tamanho da operação portanto não foi alterado o tamanho do empréstimo dado que o parágrafo primeiro do artigo primeiro limita o mesmo aos itens de CVA sobre a contratação neutralidade antecipação de parcela B e postergação e diferimentos taifários o decreto o decreto não traz também a compulsoriedade as distribuidoras esse é um ponto realmente relevante assim apenas na condição que entendam oportuno as distribuidoras podem ocupar parte do seu empréstimo para compensar eventual diferimento e parcelamento de obrigações vencidas ou seja trata também o passado e vincendas a vencer relativos ao faturamento da demanda contratada para unidades consumidoras do grupo A uma parte relevante do decreto a meu juízo foi a delimitação para evitarmos subsídios cruzados eu acho que isso é um grande ensinamento que nós tomamos aqui de medidas tomadas no passado e também outro ponto relevante no decreto refere-se a assunção dos riscos de inadimplência dos consumidores pelas distribuidoras não havendo a possibilidade de repasse para as tarifas ou eventual pedido de reequilíbrio em razão dos descontos concedidos e aqui eu queria trazer aqui a manifestação do doutor Marcos Madureira que em um primeiro plano manifestou-se contrário a assunção de riscos de inadimplência às distribuidoras colocando uma possibilidade da constituição de garantias para trazer um maior conforto para as distribuidoras eu agora encerraria aqui apenas fazendo uma colocação muito rápida a respeito da proposta de resolução normativa que foi trazida como inovação pelo diretor relator no voto num primeiro momento aqui avalio que ela não me parece ser a solução mais efetiva para o para o problema e aqui eu destaco aqui as minhas principais reflexões embora urgente afeta indiscutivelmente direitos econômicos de diversos agentes e portanto a meu juízo precisaria passar pelo processo de consulta pública e apenas aqui a gente destaca que a conta a regulamentação da conta covid nós agência os diretores já nos manifestamos que ainda que breve em função do tempo nós não poderemos prescindir de uma consulta pública e a proposta aqui da resolução normativa ela traria a regulamentação de uma parte do decreto então eu entendo que talvez o mais adequado seria discutirmos o todo na regulamentação do decreto aqui também como nós colocamos unilateralmente ou seja é um ato da diretoria a aprovação de uma alteração na resolução normativa então também vejo como uma intervenção regulatória ainda que o seu teor seja considerado negocial e que poderia suscitar um pouco mais a frente pedidos de reequilíbrio a proposta da resolução ela também não define o prazo para a sua aplicação e logo também não se caracterizaria como excepcionalidade da medida e embora deixe claro que se trata da diferença entre a demanda contratada e a medida não fala em prazo para o pagamento e nem fixa limite para a correção dos valores definido apenas multa por atraso segue também facultando as distribuidoras exigirem garantias que quiserem dos consumidores beneficiados e aí como eu já citei esse foi um ponto de crítica aqui da Abrad acho que são esses os meus comentários aqui já destacando o esforço que foi feito pelo diretor relator acreditamos aqui que talvez até o próprio prazo exíguo aqui para construir a proposta talvez o mais adequado seria que nós de fato discutíssemos esse contexto dentro da conta Covid que é o que nós deveríamos fazer na maior brevidade possível então feito esses meus minhas considerações eu mantenho a minha proposta de voto trazida na reunião do dia 28 de abril Bom, eu queria então tentar entender aqui o diretor André está trazendo um voto que acompanha o relator Sandoval em conhecer e negar e recomendar que as negociações bilaterais ocorram e no entanto ele acrescenta aí os critérios para normatizar de alguma forma essa negociação que venha a ocorrer é isso? Acho que o diretor André travou Diretor Elisa enquanto o André vê aí porque está travado eu entendi isso também Certo vamos ver aqui se ele consegue André Doutor Efraim o seu som está picotando Diretor Efraim o seu áudio não está não está legal não os demais estão ouvindo bem o diretor Efraim não está picotando não está picotando e o vídeo do André congelou eu falei com o diretor geral ele caiu está retornando e a sua voz também ficou tremida Luiz Eduardo sério André voltou acho que foi um problema geral então na transmissão está sem som André Opa Luiz Eduardo eu caí ali voltei pelo celular estava acompanhando aqui a manifestação da diretora Elisa tem um delay no tempo acho que Elisa já concluiu sua manifestação e eu vi parcialmente ouve a doutora Elisa era só para clarificar que o senhor está acompanhando o voto do diretor Sandoval acrescentando os critérios para que essa negociação bilateral ocorra é isso? é deixa eu me explicar aqui o que a gente está apontuando é o seguinte nós temos dois momentos um primeiro momento diz respeito as balizas de negociação então a gente está acompanhando o voto do relator no sentido de que não podemos impor nada nessa negociação a Anel não pode não tem a prerrogativa de impor que se pague pela demanda medida e não pela contratada então o que a gente está colocando é o seguinte olha isso tem que ser negociado e até atendendo a demanda da terceira câmara do consumidor da procuradoria geral da república que olha a Anel poderia exercer o papel de trazer as balizas para conduzir essa negociação no país inteiro para que não fique cada uma de um jeito é um papel importante da atividade regulatória aí o que a gente está recomendando é que as distribuidoras caso queiram fazer a negociação que siga aqui alguns princípios então é aquela história olha eu posso diferir a recomendação é que isso vá para a resolução 878 e depois eu queria ouvir o procurador geral sobre a questão da necessidade da consulta pública porque a resolução 8878 ela foi emitida na questão de urgência e vale por 90 dias então é remeter para esse regime de urgência essa possibilidade de negociação ela atenderia os prazos da resolução 878 e ao dar algumas balizas como por exemplo a lei fala que se não se cumprir data de contrato pode-se aplicar uma multa de 5% e os juros de 1% então diz olha a distribuidora tem a prerrogativa de na negociação poder cobrar multa de até 5% e juros de até 1% caso haja um atraso nas parcelas e conforme se manifestou o representante da Abrad com toda razão ao diferir a distribuidora pode trazer para si um risco então ele tem bem dizer que a distribuidora tem a prerrogativa de exigir garantias são meras balizas para conduzir uma negociação a questão ela não se confunde com a com a resolução que vai regulamentar o decreto ali nós estamos fazendo uma regulamentação para obtenção de financiamento é um ponto outro ponto é a resolução 878 que trata da relação consumidor distribuidor então quer me parecer no primeiro momento que a relação que está sendo proposta de negociação é uma relação consumidor distribuidor não guarda qualquer relação com o empréstimo qual que é o efeito do empréstimo que vai ser regulado por uma outra resolução é que antes nós tínhamos uma redução de mercado e nós tínhamos um aumento de inadimplência então nós tínhamos uma redução de receita das distribuidoras e caso essa negociação fosse feita assim num primeiro momento parecia não ter estímulos para que ela fosse feita pois ia aumentar ainda mais essa redução de receita da distribuidora então a distribuidora não tinha razões para querer negociar então era previsível que essa negociação a princípio não daria certo agora tem um fato novo que é a questão do empréstimo que vai ser regulado todas as suas condições de uma outra resolução então surge um fato novo que pode ser que a distribuidora tenha interesse agora considerando que ela tem meios que será regulamentado para Aranel para dirimir essa questão agora doutor Luiz Eduardo eu queria ouvi-lo no que diz respeito a consulta pública e outras considerações que achar importante maravilha doutor André muito obrigado a procuradoria tem se envolvido nesse assunto porque apesar de não estar na linha de frente da covid como eu já falei está na linha de frente das ações judiciais e além disso nós estamos em contato extremamente intenso o que é muito positivo com a procuradoria geral da república com o coordenador do GT Energia da procuradoria geral da república que é João Rafael um colega que já foi advogado da União já atuou inclusive no Ministério de Minas e Energia e ele tem catalisado diversas demandas de diversos consumidores menos representados pelas associações que ora aqui se manifestam são os consumidores do grupo A mas que não tem a dimensão tão grande então nós temos tido essa sensibilidade para verificar o que é que está sendo levado ao judiciário e o perigo que isso representa não só para o setor elétrico como para todo o país então o primeiro ponto que eu gostaria de consignar é que é extremamente importante que a ANEL apesar de suas limitações legais em matéria de competência que ela deve atuar não como mera espectadora como inclusive colocado no voto do diretor geral mas como indutora de negociações aqui pelo que eu entendi não está sendo feita alteração de norma com impacto econômico em quem quer que seja está sendo induzida está sendo estabelecido um standard negocial que permitirá de modo uniforme que os consumidores do grupo A sejam faturados nesse momento pelo consumo realizado e posteriormente venham a ser cobrados após o fim da pandemia que um dia isso tudo vai passar sejam cobrados pela diferença com a demanda contratada em relação a consulta pública primeiro ponto não se está alterando norma com efeito econômico que ainda que se estivesse deve a ANEL no seu poder geral de cautela tomar medidas urgentes essa é uma medida extremamente urgente assim como foi a 878 não houve consulta pública na 878 exatamente com base nesse fundamento da cautela aqui tem um tem um ponto que foi trazido na sustentação oral extremamente importante que foi foi alegada violação em zonomia a ANEL cuidou dos consumidores do grupo B mas não cuidou do grupo A não houve violação em zonomia do grupo ao tratar dos consumidores do grupo B naquele momento emergencial a ANEL buscava preservar que o cidadão pudesse ficar em casa mas agora chegou o momento de darmos tratamento ao grupo A é legítima a preocupação dos consumidores do grupo A absolutamente legítima o fluxo de caixa os ingressos de recursos de hotéis restaurantes indústrias caiu bruscamente a se deixar a situação como está o que vai ocorrer é o que sempre ocorre nesses momentos os mais espertos e isso já vem ocorrendo isso já vem ocorrendo em duas liminares deferidas os mais espertos entram na justiça não para pedir o que estamos oferecendo mas para pedir muito mais que é simplesmente se livrar do pagamento da demanda contratada pagar apenas a realizada e acabou-se estamos fazendo uma atuação muito forte ao poder judiciário estamos sensibilizando o poder judiciário de que em matérias dessa envergadura a agência reguladora deve ser a protagonista e não o poder judiciário o poder judiciário não cria recurso a agência reguladora tem essa capacidade de conciliar interesses e o trabalho que vem sendo feito pela ANEL de ouvir diversas associações ouvir inclusive o Ministério Público Federal que nunca foi ouvido tantas vezes quanto durante essa pandemia então eu não vejo senhor diretor-geral qual seria a dificuldade de se decidir sem consulta pública não há não consigo compreender a preocupação posso comentar uma fala do procurador Luiz Eduardo obrigada pelas considerações clarificou bastante aqui para mim agora eu acho um pouco forte a afirmação de que não existe que não existe impacto econômico né porque se não houvesse a gente não teria oito sustentações orais reclamando justamente disso e além disso é os dispositivos aqui da resolução que está anexa ao voto do diretor André não tem nenhuma explicação quanto a eventuais subsídios cruzados então assim acho que nesse sentido que eu guardo um pouco de preocupação em não se fazer uma consulta pública né conforme o diretor Sandoval colocou mas existe um outro ponto aqui que me ocorreu agora até mesmo com a fala do próprio diretor-geral e eu queria ver o que os senhores pensam porque quando há fato novo num processo que está com voto vista tem sido prática da agência e a gente fez isso em termos fortaleza e até no processo da PCH que era da Triunfo e da Tiaia de devolver o processo para o diretor relator para que se analise esse fato novo né que no caso é o decreto que foi publicado ontem aí eu queria ver a percepção de vocês em relação a isso doutora Elisa duas coisas a primeira é a questão assim do subsídio cruzado não existe é menor risco pelo seguinte é subsídio cruzado eu teria que avaliar se eu tivesse acatando o pleito de fazer a demanda medida ao invés da contratada distribuindo essa perda de receita com os outros consumidores da concessão aqui não aqui está claro que é um processo negocial da distribuidora com o consumidor e que assim que a distribuidora fica facultada a acatar ou não a negociação com o consumidor e qual é a negociação eu deslocar no tempo o pagamento do do contrato estabelecido ou seja da demanda contratada então no primeiro momento diante da crise diante dessa perda de renda do segmento industrial e diversos segmentos da economia então eu pagaria o que usei das instalações e no segundo momento pagaria a contratada e isso tudo negociado com as distribuidoras então tem menor risco dessa perda de receita ser atribuída aos outros consumidores então daí não há que se falar em subsídio cruzado e no segundo ponto é de novo essa o que nós estamos tratando aqui o fato novo que aconteceu foi um decreto permitindo distribuidoras a fazer empréstimos o que está sendo tratado aqui e nada é afetado por esse decreto o que nós estamos tratando aqui nós estamos dizendo que a Anel não pode compulsoriamente determinar que esses agentes paguem pela demanda contratada e não a demanda medida e não a contratada acompanhando a proposta do relator original e nós estamos trazendo algumas balizas a exemplo do que fizemos na 878 para negociação distribuidora consumidor então somente isso então não teve nenhum ato que mudasse essa instrução ou que intervisse nessa negociação o que aconteceu foi o seguinte que antes algumas distribuidoras por estarem em uma situação econômica melhor poderiam ter o estímulo para fazer essa negociação outras distribuidoras mais afetadas com a queda de mercado inadimplência com a redução significativa de sua receita elas não teriam esse estímulo então não fariam e agora o que está acontecendo é o seguinte diante de uma possibilidade de um empréstimo então as distribuidoras podem fazer empréstimo para melhorar seu fluxo de caixa então essa situação poderia dar o drive para negociar mas é o que eu estou dizendo aqui a nossa proposta é meramente relação distribuidora consumidor não envolve nenhum outro aspecto é a nossa quando nós atuamos na crise nós atuamos no primeiro momento na relação consumidor-distribuidora e culminou com a resolução 878 que traz as balizas do relacionamento consumidor-distribuidora no segundo momento é a operação financeira que o decreto é um importante drive e num terceiro momento a questão econômica que deverá ser enfrentada mas voltando aqui a esse aspecto então não tem mudança na relação econômica não tem risco de subsídio cruzado contra consumidores nenhum o que a gente está colocando até para exercer o nosso papel de mediação e buscar uma uniformidade no país olha se vocês querem negociar então ao negociar observem esses critérios não tem nada imposto não tem nada alterando a ordem econômica de contrato e as sustentações orais se devem devido a entendo penso eu a dificuldade que os segmentos da economia tem e que tem que pagar um contrato de demanda mês a mês e uma expectativa também assim para aliviar fluxo de caixa um apelo para que se pague a demanda medida que a gente está dizendo olha caso a distribuidora tenha essa prerrogativa de negociar toda a legislação já traz essa prerrogativa de negociação doutor André a resolução que traz as balizas eu teria uma pergunta a gente está no dispositivo do voto fazendo acompanhando o teor original do voto do diretor relator em que na última reunião ele trouxe e o colegiado até da minha lavra sugeriu a ideia de a gente recomendar e aí o diretor naquele momento acatou a recomendação e naturalmente hoje a gente está com o voto de dispositivo original acatando o indeferimento do pleito no entanto recomendando que as distribuidoras atuem e ao recomendar sob o ponto de vista de risco do negócio com a distribuidora a resolução de baliza ela é mandatória ou ela é recomendatória qual seria o impedimento se porventura uma distribuidora não seguir as balizas olha doutor Efraim a diretor Efraim a resolução ela não pode a gente não pode ser mandatório o que a gente pode fazer é até exercer o nosso potencial a nossa permissiva legal de mediação e atuar para buscar uma postura comum em todo o país mas nós estamos atuando aqui de maneira propositiva não de maneira mandatória é uma prerrogativa da distribuidora conduzir a negociação eu vou eu vou fazer uma sugestão aqui de encaminhamento para tentar eu vi que que eu não sei se o doutor Júlio quer falar ainda antes ou se eu posso fazer uma sugestão vai depender do rumo da prosa se o senhor não for pedir vista eu vou falar eu vou fazer uma sugestão aqui é o seguinte eu estava lendo aqui agora eu consegui ter acesso aqui ao corpo do texto da resolução e observei em que as balizas elas em que pese ter algumas nuances diferentes elas perpassam muito pelo que já está estabelecido nos nossos regramentos aí da 414 então doutor André eu faria a seguinte sugestão para a gente não ter uma uma que para mim na nossa visão ao mesmo tempo que a gente nega e recomenda e cria balizas para mim cria um ambiente desconfortável do seu ponto de vista até de você dizer o seguinte ó existe uma baliza em cima de uma baliza que já existe e trago aqui uma experiência da gente como distribuidor durante muito tempo no setor elétrico lá toda distribuidora tem o seu mecanismo de negociação né tem distribuidoras que chega no final do ano dispensa juros dispensa multa trata com com uma flexibilidade o parcelamento do pagamento ou seja toda distribuidora tem o seu mecanismo de recuperar a inadimplência né naturalmente cada qual sabe o que mais afeta o seu caixa e é uma relação bilateral então eu sugeriria até porque tem um uma seguinte conotação a o balizamento ele só vai ter condão e naturalmente vazão após a regulamentação da conta covid que vai criar o ambiente propício para que o distribuidor da forma que o doutor André trouxe para poder negociar até porque a questão financeira vai estar resolvida então eu iria sugerir aqui como a gente está falando de um anexo e que está criando esse 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 ponto de desconforto que eu entendi da doutora Elize e do doutor Sandoval a gente aprovaria com a recomendação e nas balizas que já existe na 414 que é discricionário de cada distribuidora retiraria esse anexo e naturalmente a gente sem prejuízo de a gente também poder tratar dentro da regulamentação do decreto que a gente com certeza vai dar velocidade essa semana e hoje deve ser sorteado o relator desse processo a gente durante essa semana o nosso equipe já está toda trabalhando para ver se a gente solta isso aí ou numa extraordinária ou na próxima reunião de diretoria e aí a gente teria essa semana por quê? Porque agora eu observei na sustentação do doutor Paulo Pedrosa uma sugestão para a rede básica de CDE o doutor o doutor Madureira agora já trouxe também a questão de dizer assim eu não aceito nenhum risco no ambiente da distribuidora eu não as distribuidoras não estão aí com condições de suportar nenhum risco aí quando a gente vai olhar entre o cobertor de todas essas empresas e o cobertor das transmissoras do setor elétrico é incomparável a grandeza de tamanho né se a gente for falar em hipossuficiência eu ia falar em hipossuficiência do setor elétrico perante todo esse PIB que está do outro lado então é um ponto de reflexão então a minha sugestão seria o seguinte retiramos essa parte do anexo a baliza ela a gente já teria pela 414 a 414 da discricionariedade para a distribuidora aprovaríamos no ambiente que todo mundo já está de consenso que é indefere o pleito recomenda negociação naturalmente as distribuidoras estão aí vão participar com a gente ativamente essa semana no sentido de construir o a modelagem da conta covid que já vem desde o ministério de minas e energia e aí dentro dessa regulamentação quem sabe a gente cria alguma modulação específica haja vista que a gente vai ter condições de absorver o que o doutor pedrosa trouxe também absorver essa questão que a brade também trouxe porque da forma que a gente está indo não está atendendo nem o consumidor nem a brade e nem a brasa ou seja a gente está indo hoje eu diria assim vamos então fazer uma proposta de meio no seguinte sentido a gente o voto do doutor sandoval já traz o conteúdo da recomendação a gente aprova a recomendação e deixa qualquer arremate nas balizas da 414 para dentro da regulação do decreto o que naturalmente vai ter que abranger porque o decreto vai ter lá está falando que é possível mas a gente vai ter que desmembrar o que é possível e o que não é até porque a gente também vai dizer o tamanho e o não tamanho dessa conta então eu acho que talvez seria um caminho que criaria o consenso no colegiado por tudo que eu escutei menos o doutor julho ainda que agora ele pode falar dá chance aqui vamos ver o que eu o que eu interpretei aqui do li com cuidado aqui o texto da da resolução no anexo a interpretação que eu tenho é a seguinte existem dois movimentos em paralelo existe o movimento que permite o empréstimo via conta covid conforme o decreto de ontem e existe esse processo de acordo bilateral entre o consumidor e a distribuidora que ele está é responsável por fornecer energia para ele e na 414 já existe como o voto do diretor sandoval já destacou existe a possibilidade de acordo para eventual diferimento parcelamento de pagamentos ou qualquer coisa que os dois acertarem a impressão que eu fico aqui é que o que o diretor andré está fazendo no voto vista é deixando claro por meio de um artigo adicional naquela resolução que havíamos feito há dois meses atrás sobre a conta covid que é possível fazer um acordo entre distribuidora e consumidor ressalvando que distribuidora o acordo que você fizer você tem direito de pedir a garantia que você quiser minimamente mas não venha depois com a possível o possível pleito de compensação associado a esse acordo e do outro lado o consumidor consumidor você pode fazer sim um acordo para fazer diferimento ou parcelamento mas ressalte-se o custo tanto do diferimento quanto do parcelamento é seu e exclusivamente seu então nesse sentido conseguindo concordar com a diretora Elisa e com Luiz Eduardo ao mesmo tempo eu entendo que sim há impacto econômico em que pese o impacto econômico está reduzido aos dois exclusivos afetados neste texto da resolução então na minha interpretação não há terceiro atingido então se o consumidor quiser chegar na distribuidora que o atende e fazer uma negociação o custo as garantias e todos os impactos econômicos vão ser afetos aos dois a distribuidora e aquele consumidor que estiver tratando com ela isso pelo menos da minha leitura aqui tanto do caput do artigo 7a quanto do parágrafo sexto desse mesmo artigo então num dizendo que tem que ter uma solicitação expressa do consumidor e consentimento da distribuidora e os incisos e os demais parágrafos dizendo o processo de pagamento e de garantia e no fim dizendo que eventual repercussão negativa não se gerar pleito compensatório quanto a recuperação do equilíbrio do contrato da concessão ou permissão então no meu entender o que está sendo proposto aqui é algo que deixa mais clara a possibilidade de acordo restringe os impactos a distribuidora que aceitar e ao consumidor que aceitar só os dois sem afetar terceiro então no primeiro no primeiro ponto eu acho que isso no meu entender é uma evolução ao que hoje tem na 414 que é bastante genérico tá aí vamos para o outro ponto que é o de e o decreto de onde de ontem onde que ele afeta essa essa transação em tese enquanto não tiver o regulamento que trata do decreto no meu entender ele só pode afetar a negociação numa expectativa futura de haver um dinheiro para a distribuidora associado a esse montante mas também no meu entendimento não é necessário haver essa regulamentação para que continuam as discussões eventuais de ferimentos ou parcelamentos então em que pese ser bom e andar em paralelo a discussão de como vai ser regulamentado esse trecho do decreto a minha percepção é de que poderíamos sim deixar claro que pode haver os acordos independente de haver um empréstimo e dessa forma seriam seriam duas ações em paralelo com a vantagem de se fizermos já uma decisão hoje e aí no meu entendimento seja a decisão conforme o voto original seja a decisão conforme o voto vista já está claro que haverá negociação entre consumidores e distribuidora e também claro que o impacto dessa negociação está circunscrito aos dois a distribuidora que aceitou o acordo e ao consumidor que vai ter que arcar com isso então nesse ponto eu imagino que não precisaríamos aguardar a regulamentação do decreto para se tratar isso nesse aspecto específico então por fim eu entendo que há sim uma vantagem em se publicar este artigo adicional na resolução normativa uma vez que a gente deixa mais claro de forma explícita uma baliza para se fazer esses acordos entre consumidores e distribuidoras restringindo mais uma vez os impactos econômicos entre os dois entre a distribuidora e o consumidor então isso que eu queria me manifestar Júlio não foi ótima suas colocações aí me surgiu uma dúvida aqui qual é o prejuízo em regular isso junto com o decreto e passar pela consulta pública visto que essa regulamentação deve sair tão em breve então assim qual o senso da urgência para não passar em consulta pública mesmo que breve porque a gente entende que a regulamentação do decreto ela vai ser bem expedita como a gente já havia conversado então nesse sentido a gente abriria para contribuições de todos os agentes todos os eventuais interessados e faria uma avaliação bem ampla dos dispositivos e consequências na 14 formas de garantir que essa seja de fato a melhor forma de trabalhar assim com os dispositivos e também acho que a mediação ela pode ser feita com a ANEL sem nenhum prejuízo independente de resolução normativa a ANEL tem essa a SMA está aí para isso já foi usado inúmeras vezes até ontem durante um webinar que eu participei me fizeram uma pergunta muito semelhante a essa em relação a negociação e mediação e a ANEL tem isso previsto então eu vejo dificuldades em um consumidor que queira fazer uma negociação com uma distribuidora que isso seja feito com com auxílio e o apoio na mediação por parte da agência mas eu queria entender assim o porquê da urgência de passar um passo da consulta que seria consulta pública sendo que a regulamentação do decreto está por vir muito em breve no meu entender são duas coisas separadas o que a gente está fazendo aqui é balizar o acordo que já é possível hoje e que não estão acontecendo aí o Luiz Eduardo já comentou o que está acontecendo são discussões judiciais e um dos argumentos para discussão judicial é que não tem o balizamento para o acordo e aí a gente entra num problema de ovo galinha o que vem primeiro então eu entendo que ao decidirmos considerando a urgência de acordos que poderiam ocorrer antes da regulamentação daquele empréstimo que está lá no decreto que no meu entender ainda que não tivesse nenhum dinheiro lá no decreto referente contra a covid deveríamos deixar mais balizado essas discussões de acordo entre consumidores e distribuidoras então a meu ver há vantagem em aprovarmos já um balizador em lugar de aguardarmos a discussão lá para o empréstimo referente a conta covid eu acho que tem vantagem eu vou Júlio Júlio e Elisa de novo eu vou tentar aqui ponderar e no meu ponto de vista do que foi colocado pelos dois e também pelo doutor André pelo doutor Sandoval quando a gente vai para a 414 Júlio as balizas já estão bem claras em rito bilateral e em rito de recair sobre aqueles que estão em negociação bilateral todos os custos então de novo eu vou voltar a insistir nesse ponto até porque eu acredito que o balizamento já está bem exposto na 414 com todos os ritos bem colocados o que o que eu tenho um certo receio é que assim a gente vem conseguindo mostrar na esfera judicial todo o caminho técnico e o caminho que sustenta a tese de que não há como criar esse ambiente de simplesmente autorizar o pagamento da medida haja vista que há aí uma componente de de permeamento tarifário entre todos os distribuidores entre todos os consumidores se assim fosse feito o que a gente está aqui a discutir é dizer o seguinte ó existe um caminho natural de negociação que está na 414 porque o que nós estabelecemos é uma tarifa teto até por uma regra de consumidores B a gente estabelece uma tarifa teto a distribuidora ela tem a discricionariedade dela de trabalhar a tarifa no regramento da 414 igual eu conversei aqui com os senhores com relações que as distribuidoras fazem lá na ponta e geralmente é todo final do ano aí para tentar alavancar e retirar o estoque de inadimplência então assim essa proteção e esse clareamento ele já está dentro da 414 como já tem dentro da 414 e há toda uma convergência para recomendação eu diria pelo menos aos meus olhos não há prejuízo algum ou tanto com a 414 ou com balizamento sob o ponto de vista de alocação de risco não há não há não vejo nenhum ponto que transfira risco para alguém ou na 414 ou na proposta de resolução por quê? porque lá já vem um balizamento extremamente estressado ao longo de muitos anos na 414 por outro lado eu tenho medo da sinalização da agência em regime de tutela antecipada vamos dizer assim para jogar dentro da 748 dizer assim agora tem um balizamento o que a meu ver e aí eu trago esse raciocínio para o doutor André que é o propositor da coisa se não seria interessante a gente pela recomendação sob o ponto de vista que isso pode fragilizar as decisões da agência no judiciário que tem obtido vitórias aqui para Benizo doutor Luiz Eduardo em todas as nossas atuações então e se lá na frente na proposta aí já convergindo eu estou tentando convergir as propostas aqui já convergindo a proposta da doutora Elisa e do doutor Sandoval a gente poderá dar um refinamento disso por quê porque se a distribuidora também não tiver a decisão da conta covid ela não vai atuar ela vai ficar esperando a conta covid por quê porque a priori o regulamento recai todo sobre ela todos os custos de inadimplência dela se der default o risco é dela tudo é dela então ela para ela para dar pragmatismo eu entendo que ela vai dizer assim não eu espero a conta covid como a gente escutou várias vários posicionamentos e como a nossa a nossa tese principal é pelo indeferimento do pleito porque o regramento posto e dando um tratamento que tem um tem um ditado na praça que esse essa crise ela é democrática ela atendeu a todo mundo no webinar que eu participei o doutor julião apareceu com esse ditado a crise ela é democrática ela atendeu a todos então para você mostrar que o outro lado tem que provar que o desequilíbrio está realmente efetivo porque o desequilíbrio do lado de cá também já existe tanto já existe que a gente está com uma conta covid as portas para ser efetuada então eu 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 vou insistir se não dá para criar um mecanismo de meio no sentido de dizer o seguinte acatamos a proposta do doutor andré também de recomendação acatamos a proposta do doutor sandoval de indeferimento do pleito e também pela recomendação e deixamos qualquer balizamento para um escrutínio maior dentro do ambiente da regulamentação se for possível esse seria o melhor cenário de encaminhamento no meu ponto de vista e de visão caso ambos concordem ambos que estão com posicionamento divergente concordem perfeito doutor Efraim é só uma observação a gente está buscando aqui contribuir para diminuir a questão judicial veja que o cenário judicial é um pouco complexo nós temos algumas vitórias na justiça federal mas em diversos estados tem uma série de liminar deferidas já nesse sentido eu acompanho um pouco mais a Paraíba que é o meu estado naturalmente eu tenho contatos lá tem diversos empresários já com a liminar deferida pela justiça estadual sem a anel ser parte da ação mas o que a gente busca aqui é justamente isso a 414 tem todos os elementos mas ela não está se mostrando efetivo então era agrupar esses elementos para tentar buscar uma eficácia nessa discussão mas de fato a sua proposição eu acho que ela agrega bastante na linha de a gente fazer essa recomendação e ao invés de agrupar essas balizas que foi o que procurei fazer são as balizas da própria 414 então a gente também pode não vejo dificuldade nenhuma remeter para 414 doutor André eu só fazer que eu ouvi atentamente todas as manifestações e aí eu realmente quero também aqui deixar muito claro que a nossa proposição aqui sempre foi no sentido de evitar problemas a gente sabe como foi citado a questão das ações judiciais mas eu posso até estar enganado mas todas as decisões que vi nenhuma delas foi questionando um acordo foi uma proposição firme dos consumidores em grande medida pedindo para faturar menor a demanda e aí as nossas defesas tem sido no sentido de indeferir porque a regulamentação e a legalidade vão nesse sentido mas nenhuma nenhum caso ocorreu pelo menos na minha memória aqui não me ocorreu nenhum de uma de uma inviabilidade de um acordo não foi um pleito solicitando uma flexibilização regulatória barra legal então eu acho que o que foi bem muito bem trazido no voto ele traz de fato diversos contornos que poderiam constar ali numa proposta de acordo entre as partes também acho que colocaram uma resolução talvez é o ponto que eu discordo porque a resolução ela tem ali um caráter obrigatório em alguma medida pelos agentes então eu acho que nós ficamos ficando na recomendação a gente atende o pleito de que todos estão na expectativa de que esse assunto se resolva saia as balizas ainda que não constem um ato normativo eles constam muito bem redigidos no voto e uma outra coisa que a gente pode colocar complementando aí a sua proposta com a minha é de nós temos a SMA que poderia atuar no sentido de fazer essas balizas que nós estamos trazendo no voto que você trouxe eventualmente eles podem estruturar essas balizas e colocar como uma recomendação para que norteie os acordos que possam ocorrer daqui para frente porque é muito relevante a questão que o doutor Marcos Madureira colocou olha a gente quer uma garantia então a gente já tem que meio que sugerir alguns contornos para situações como essas que podem ser pontos de inflexão no acordo não perfeito a gente está convergindo aqui na linha do que o nosso diretor Efraim colocou então faz-se a recomendação de que as distribuidoras promovam a livre negociação sobre o diferimento e o parcelamento dos valores referentes a faturamento da demanda contratada que supere a demanda medida nos termos da nossa resolução então seria 414 e aí tem esses critérios a serem aplicados de modo uniforme em todo o país e esses critérios que a gente traz aqui serve como guia para a SMA auxiliar nas tratativas de mediação é a mesma estamos falando aqui a mesma coisa diretor André pode colocar isso no dispositivo acho que fica interessante deixa eu só entender então porque na reunião que o diretor Sandoval trouxe o voto ele alterou o dispositivo dele já para fazer isso então ele nega conhece nega mantém as regras vigentes que no âmbito da 414 e recomenda a negociação bilateral nesse sentido então o que a gente está querendo dizer aqui é acompanhar o voto do relator original isso daqui com a mesma proposição evoluímos a proposição do diretor Efraim dessa recomendação né e que ficou de ser desenvolvido então estamos todos falando a mesma proposição então fica os dois votos com o mesmo encaminhamento se acharem por bem se está no dispositivo do voto a questão da 414 para mim não interfere em nada também é uma proposição de dispositivo já é essa conhecer o pedido de alteração hein Efraim é do faturamento da demanda dos consumidores do grupo A para no mérito negar aprovimento e recomendar o que dependia aqui do debate que as distribuidoras promovam a livre negociação sobre o diferimento e o parcelamento dos valores referentes ao faturamento da demanda contratada que superarem a demanda de medida nos termos da resolução normativa 414 estabelecendo critérios a serem aplicados de modo uniforme em todo o país é que isso aqui já fala no voto do Sandoval né que ele fala de conhecer negar manter as regras vigentes e recomendar então são eu acho que a gente poderia acho que o fato novo que foi surgido aqui quando o Sandoval escreve manter as regras vigentes eu entendi que a doutora Elisa já fala que acaba marcando a 414 é perfeito mas é isso então vamos só fechar os textos é isso é recomendar que as distribuidoras promovam a livre negociação sobre o diferimento e o parcelamento dos valores referentes a faturamento de demanda contratada em medida mantendo as regras vigentes e deixando diretor André e demais diretores deixando claro para todos aqueles que fizeram sustentação oral que a gente vai estar regulamentando o decreto agora essa semana e que naturalmente vai criar igual na fala do voto do doutor André vai criar o momento eu vou dizer o momento auspicioso para a distribuidora sob o ponto de vista de que nós juntamente com o Ministério Minas Energia e aqui parabenizo toda a equipe do Ministério na pessoa do ministro Bento que construíram o decreto que vai permitir esse fluxo financeiro para resolver a questão financeira da distribuidora por que que isso não acontecia antes porque a situação financeira conforme traz o voto do doutor André não permitia que a distribuidora flexibilizasse isso como a Abrade já veio e se manifestou dizendo que há um interesse da distribuidora e agora a gente tendo um caixa na distribuidora por meio da nova conta Covid esse assunto eu creio que vai ser no ambiente bilateral assim como está acontecendo no mercado livre veja que no mercado livre as comercializadoras estão conseguindo dirimir todos os seus problemas sem procurar salvação no regulador muito menos no governo ou seja tem mostrado que as relações bilaterais elas têm avançado muito no país respeito aos contratos tem sido uma máxima muito grande tanto no mercado livre quanto no mercado regulado previsibilidade contratual porque lá no mercado livre igual a 414 rege tem flexibilidade da contratação e de diferimento e possibilidades ou seja já há mecanismo suficiente para isso e dizer que agora durante essa semana a gente vai estressar e com certeza vamos encontrar um caminho um caminho que acomode todas as necessidades sempre partindo do princípio do equilíbrio o equilíbrio ele é fundamental porque do outro lado tem sempre um consumidor hipossuficiente que a agência ela está na missão de proteger está na missão de proporcionar esse equilíbrio que é um dos graus máximos da agência aí nas suas falas e que a gente vem defendendo aí não de dizer que a agência é para a consumidora ela é para o equilíbrio o equilíbrio é a nossa pauta máxima perfeito eu acho que as condições para que deslanchem esses acordos agora diante da edução do decreto elas foram postas nesse decreto então assim como você o fez também eu parabenizo toda a liderança do ministro Bento Albuquerque na condução desse processo no setor elétrico parabenizo também a secretária Marisette e o secretário Limpe que tem se dedicado integralmente a buscar construir esse equilíbrio que você tanto fala Frainho esse equilíbrio no setor então o setor sob a liderança do nosso ministro conseguiu estruturar a primeira operação de mercado para atender um segmento tão essencial da economia que é o setor elétrico frente a essa pandemia isso só foi possível graças a termos uma liderança no setor e também a organização do setor elétrico então ontem foi um dia de vitória um dia em que o setor está de parabéns pois agora se acena uma construção de uma solução equilibrada pavimentada mantendo o equilíbrio econômico financeiro de toda a cadeia do setor elétrico e ganha o consumidor pois terá o seu processo tarifário amortizado nós temos aí uma previsão de que as nossas áreas nos apresentaram de aumento de 11,51% médio de tarifa esse ano se nada for feito com algumas isso médio porque individualmente algumas distribuidoras alcançam 15 e outras 20 então com esse empréstimo a gente consegue amortizar para o consumidor e de um outro lado salvaguardar toda a cadeia pois a gente injeta liquidez a cadeia do setor elétrico preservando o nosso bem maior que é o respeito aos contratos mas então senhor estamos aqui falando praticamente estamos tendo toda a convergência nos encaminhamentos propostos então vamos à votação André só antes de iniciar o processo de votação só para eu entender então o diretor Sandoval vai fazer aí pequenas alterações na prática basicamente o que ele já tinha sugerido na outra reunião e essas pequenas alterações são no sentido de reforçar a questão da 414 e a possibilidade da SMA participar ativamente das discussões é isso que eu estou entendendo é isso mesmo? Na realidade Júlio me permita ler aqui para todos para ver se concordam com o texto é considerando esses fundamentos e o que consta do processo 485000018412020 dígito 81 voto por conhecer o pedido de alteração do faturamento de demanda de consumidores do grupo A durante a pandemia do coronavírus covid-19 para no mérito negar e provimento e reconhecer que as distribuidoras promovam a livre negociação sobre o diferimento e o parcelamento dos valores referentes ao faturamento da demanda contratada que superem a demanda medida e aqui então respeitando as regras do setor ou então citaria aqui nominalmente a 414 respeitando as balizas da resolução 414 colocaríamos aí não sei se os diretores concordam colocar a SMA para auxiliar no processo de mediação não sei se é a mediação pode colocar talvez no corpo do voto colocar que a SMA está aberta a receber pedidos de negociação talvez não precisaria estar no dispositivo faria um complemento maravilha melhor no voto no corpo tá perfeito e aí tá no dispositivo o que vocês acham melhor a gente citar explicitamente a 414 ou as normas a regulamentação do setor a regulamentação vigente é geral a regulamentação vigente pronto maravilha esse preço de votação ok eu tenho que saber bem acompanha o voto do relator aí esse é o vista né acompanha o voto vista é é um voto só vamos no voto do relator ajustado então acompanha o relator com os ajustes proferidos agora há pouco perfeito também acompanha o relator com esses ajustes doutor Efraim doutor Efraim tá na sala ele está deve estar com problema então então vamos fazer o que temos feito em outras oportunidades a gente segue quando o diretor Efraim voltar e ter oportunidade de registrar aqui seu voto então também acompanha o relator com os ajustes promovidos e proclamo que a diretoria da ANEL então por unanimidade dos votantes decidiu conhecer é o pedido de alteração do faturamento de demanda dos consumidores do grupo A durante a pandemia do coronavírus covid-19 para no mérito negar o provimento e recomendar que as distribuidoras promovam a livre negociação sobre o diferimento e o parcelamento dos valores referentes ao faturamento da demanda contratada que superam a demanda medida nos termos da regulamentação vigente seria isso próximo processo item 4 da pauta processo 48.500.0010.74 barra 2003 traço 20 assunto recurso administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Energiza Mato Grosso distribuidora de energia SA em face do despacho número 3091 barra 2018 emitido pela superintendência de regulação econômica e estudos do mercado SRM que aprovou o primeiro termo aditivo e não aprovou o segundo termo aditivo ao contrato número 312 Aju barra 2003 celebrado entre a recorrente e a margem de energia SA e pedido de medida cautelar interposto pela margem de energia SA com vistas à execução do segundo termo aditivo ao contrato número 312 barra Aju traço 2003 diretor relator Sandoval de Araújo Feitor da Neto a Energiza Mato Grosso distribuidora de energia é titular da concessão para distribuição de energia elétrica conforme o contrato de concessão do serviço público de distribuição 3 de 97 e os respectivos termos aditivos A MAG Energia SA foi autorizada a explorar a PCH Santa Lúcia 2 por meio da resolução 531 de 2001 O ofício 134 da antiga 100 hoje SRM de 2003 registrou o contrato 312 firmado entre a Energiza Mato Grosso e a MAG Energia Peço desculpa Peço desculpa Em 27 de outubro por meio do ofício Energiza 89 Energiza Mato Grosso apresentou o segundo termo aditivo ao contrato 312 para redução dos montantes contratados no período de 1º de janeiro de 19 a 31 de dezembro de 19 Em 18 de dezembro de 18 a SRM emitiu a nota técnica 217 por meio da qual analisou os pedidos de registro do primeiro e segundo termos aditivos ao contrato em questão por meio do despacho SRM 3091 de 18 de dezembro a superintendência aprovou o primeiro termo aditivo porém não aprovou o segundo termo aditivo inconformada a Energiza Mato Grosso protocolou no dia 28 de dezembro de 18 por meio do ofício 118 recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida em 14 de janeiro de 19 o processo foi a mim distribuído em 27 de fevereiro de 19 foi solicitado à Procuradoria Federal a emissão de parecer jurídico sobre o referido processo em 6 de março de 19 a MAG procurou protocolar pedido de medida cautelar para autorização da execução imediata do segundo termo aditivo ao contrato até o julgamento final do recurso interposto em face do despacho 3091 em 18 de março o pedido de medida cautelar foi a mim distribuído por conexão em 1º de abril de 19 a Procuradoria Federal emitiu o parecer 148 por meio do qual recomendou o conhecimento e provimento do recurso interposto bem como a anulação do despacho da SRM por ausência de motivação na mesma data o procurador geral emitiu outro parecer o 36 que é o que aprova o parecer mas nesse caso não aprovando a conclusão do referido parecer por entender que o ato administrativo se encontra devidamente motivado em 17 de junho de 19 recebi os representantes da margem energia na sede da ANEL a pedido do requerente para esclarecimentos adicionais do processo o processo foi inscrito para julgamento na 38 RPO de 15 de outubro entretanto foi retirado de pauta ao meu pedido é o que se tem a relatar senhores diretores não há pedido de sustentação há pedido de sustentação ou não? não entendi não há não há maravilha obrigado bem como já adiantado pelo pelo diretor relator a procuradoria se manifestou por meio do parecer 14 48 2018 que opinou pela ausência de motivação do ato da SRM porém na minha análise como procurador-chefe eu não aprovei essa conclusão visto que eu verifiquei que o ato praticado pela SRM se encontra devidamente motivado com a indicação dos pressupostos de fato e de direito o que havia ali era uma contrariedade da parte com o mérito que foi decidido pela SRM por essa razão não há qualquer motivo para anulação então cabe a diretoria nesse momento analisar o mérito do próprio recurso e avaliar se está correto ou não mas nulidade não existe muito obrigado senhor procurador o recurso em tela trata da negativa da aprovação do segundo termo aditivo ao contrato 312 a decisão que encaminhe no presente voto é no sentido de negar o recurso apresentado pela Energiza Mato Grosso em face do despacho 3091 de 2018 conforme fundamentação a seguir aqui no parágrafo 21 destaco que o desculpe no parágrafo 20 destaco que o recurso ele é tempestivo for interposto por empresa que detém legitimidade interesse processual razão pelo qual deve ser conhecido também destaco na sequência que o pedido de medida cautelar interposto será analisado como está sendo analisado o mérito entendo que ele perderá o seu objeto fundamentação o inconformismo da Energiza Mato Grosso quanto a não aprovação do segundo termo aditivo está fundamentado nos seguintes aspectos o primeiro a lei 10.848 de 2004 teria limitado a atuação da ANEL a vedar termos aditivos que visassem exclusivamente ampliação de preço prazo ou montante de energia dois o segundo termo aditivo deve ser objeto de registro e não de aprovação pela ANEL instituto que no entendimento da concessionária caracteriza-se como mero cadastro do ato 3. a redução de contratos seria operação em abre aspas que não há limitadores legais ou regulamentares referentes ao preço 4. negar a aprovação do segundo termo aditivo sob a argumentação de que foi publicado uma nova resolução normativa no caso a 824 de 2018 que instituiu o mecanismo de vendas de excedente está-se considerando ter ocorrido a revogação das resoluções normativas 323 de 2008 e 783 de 2017 portanto o julgamento desse recurso passa pela análise da validade de duas premissas que permeiam que permearam a decisão da SRM sob as quais reside a argumentação da concessionária são elas primeiro possibilidade de negativa do registro do termo aditivo e dois a obrigatoriedade da participação da concessionária no MVE para redução deste contrato primeiro item da possibilidade de negativa do registro do segundo termo aditivo ao contrato quanto ao primeiro aspecto a atuação da ANEEL no presente caso transcende o mero zelo quanto a ampliações de preço prazo e montante previstos no artigo 21 da lei 10.848 e tem por base a obrigação pactuada pelo agente por meio do contrato de concessão especialmente no compromisso de minimizar seus custos e buscar a modicidade tarifária portanto não lhe assiste razão em sua pretensão de limitar a atuação da agência na análise e deliberação acerca de alterações do instrumento contratual ademais considero que tal análise constitui obrigação da ANEL na defesa do interesse dos consumidores cativos por se tratar de um contrato de natureza pública firmado entre duas partes para o ônus de terceiros por essa razão não pode prosperar a alegação de que o registro se caracteriza por ser um mero ato cadastral desassistido de cuidados e análises quanto a sua adequabilidade e pertinência enfim uma ação meramente protocolar a procuradoria federal já se manifestou sobre esse ponto em mais de uma ocasião e aqui eu destaco na nota de rodapé as jurisprudências já analisadas pela procuradoria federal esclarecendo que normas como a resolução normativa 323 de 2008 ou aquela que a sucedeu a 783 de 2018 são efetivamente de natureza procedimental que visam tão somente racionalizar a análise da agência não podendo os procedimentos lá dispostos servirem como impedimento para que se realize o exame aprofundado das questões que eles são impostas quanto a alegação não há limitadores legais ou regulamentares relativos ao preço que possam se contrapor à pretensão da distribuidora de reduzir o contrato bilateral regulado tal afirmativa é infundada haja vista que é exatamente com base no quesito preço que a SRM vem analisando a aprovação dos instrumentos contratuais que objetiva a redução e ou suspensão do fornecimento de energia a aprovação do primeiro termo aditivo publicada por meio do despacho SRM 3098 de 2018 hora recorrido é uma demonstração desse entendimento a SRM da obrigatoriedade da participação do MVE a SRM aprovou o primeiro termo sob o argumento de que a redução desse contrato seria benéfica para os consumidores da Energiza Mato Grosso uma vez que conduziria a uma redução do excedente contratual sobre a contratação da distribuidora e ao mesmo tempo provocaria a redução da tarifa em decorrência de o preço da energia do contrato se situar em patamar superior ao preço médio de aquisição o PMIX da concessionária no caso o valor do PMIX da Energiza Mato Grosso para o ano de 2017 era de 198 reais aproximados enquanto que o contrato apresentava preço de 226 reais aproximados consequentemente a descontratação dessa energia resultaria em uma redução na tarifa final a ser cobrada do consumidor portanto entendeu a SRM naquela ocasião não haver impedimento a redução contratual neste período quanto ao segundo termo aditivo a negativa de registro pela SRM foi motivada pelo entendimento de que para o período pactuado 1º de janeiro de 19 a 31 de dezembro também de 19 já se encontrava disponível o MVE instaurado pela resolução 842 de 2018 a superintendência argumentou que a descontratação via MVE seria mais vantajosa sob a ótica dos consumidores em relação a uma negociação por acordo bilateral esclareceu ainda que há situações em que a redução contratual ainda que reduza a uma redução do PEMIX no primeiro momento pode não ser tão vantajosa para o consumidor no longo prazo quando o preço do contrato é inferior ao preço de liquidação de diferenças a sobrecontratação dentro da faixa de 100 a 105% produz uma receita adicional para a distribuidora que é revertida para a modicidade tarifária portanto há cenários nos quais a sobrecontratação pode gerar benefícios aos consumidores ao descontratar em cenário de PLD alto o consumidor deixa de perceber o custo de oportunidade desses contratos ou seja deixa de auferir ganhos relativos a sua liquidação no mercado de curto prazo por outro lado também deixa de arcar com o custo desse excedente em cenários de PLD baixo assim é fundamental ter a clareza de que qualquer alteração no portfólio de contratos da distribuidora altera o perfil de risco de repasse da sobrecontratação para os consumidores cujos efeitos sejam eles positivos ou negativos variam no tempo e não se restringem a uma análise conjuntural no momento da descontratação a resolução 824 de 2018 aprimorou a atuação regulatória nesse ponto ao estabelecer um tratamento específico para que esse tipo de situação na qual se reverte parte do benefício auferido com a venda dos excedentes para a modicidade tarifária assim a partir da vigência da 824 de 2018 a análise dos pleitos que envolvem a adequação dos montantes de energia contratados pela distribuidora deixa de se basear em uma visão única que meramente contrastava o valor do contrato versus o valor do P-mix da concessionária passando a ser tratado como um mecanismo dinâmico capaz de melhorar melhor capturar os efeitos da descontratação ao longo do tempo em seu recurso a Energiza Mato Grosso argumenta que embora tenha sido regulamentado um novo mecanismo para a regularização dos níveis de contratação das distribuidoras permanece vigente a resolução normativa 783 de 17 que estabelece os critérios e procedimentos para controle dos contratos de comercialização de energia elétrica destaca que não haveria restrições legais ou regulamentares para redução contratual conclui concluiu que conclui a distribuidora que ao negar o aditivo contratual a agência estaria extrapolando a interpretação sobre uma possível revogação de uma norma que de fato não ocorreu a procuradoria federal se manifestou nos autos para comparecer convergente com o argumento da Energiza Mato Grosso no entendimento da procuradoria federal a resolução normativa 824 de 18 não revogou a resolução normativa 783 de 17 ou seja a despeito do MVE ser um mecanismo mais novo as disposições da resolução 783 de 17 permaneceriam plenamente válidos outro ponto arguído pela procuradoria federal é que a leitura dos dispositivos da 824 revela que a adesão ao MVE deve ser voluntária depreende-se portanto que a discussão não reside unicamente no eventual benefício para os consumidores com a redução contratual demonstrada nos parágrafos anteriores mas também quanto a liberdade da concessionária e não adotar o MVE como mecanismo de gestão para esse tipo de contrato a premissa que norteia que norteou a decisão da SRM é que uma vez instituído o MVE este deveria ser utilizado pela concessionária para operacionalizar a redução do contrato bilateral hora em discussão posição com a qual me alinho cumpre destacar que até a publicação da 824 não havia instrumento regulatório que disciplinasse a descontratação dos contratos bilaterais regulados firmados anteriormente a publicação da lei 10.848 de 2004 diante dessa lacuna essa agência vinha aplicando por analogia os princípios da resolução 508 de 2012 posteriormente sucedida pela 711 de 2016 que estabelece os critérios e condições para a celebração de acordos bilaterais entre partes signatárias de contratos de comercialização de energia no ambiente regulado contudo a resolução normativa 824 supriu essa lacuna ao instituir um mecanismo por meio do qual a concessionária pode vender seu excedente de energia abarcando todas as modalidades contratuais corrobora para esse entendimento o fato da resolução normativa 824 de 18 ter modificado a resolução normativa 711 de 16 alterando o artigo primeiro e revogando seu artigo terceiro de modo a restringir a sua aplicabilidade apenas a descontratação de CCEAR vinculados a empreendimentos de geração que não possuam unidades geradoras em operação comercial com essa medida buscou-se uma adequação da resolução normativa 711 removendo a previsão de descontratação bilateral de CCEAR de forma a não haver dois instrumentos com a mesma finalidade depreende-se portanto a clara intenção aqui do regulador de estabelecer o MVE como única alternativa de descontratação por parte da distribuidora no caso de contratos anteriores a lei 10.848 a possibilidade de descontratação baseava-se no artigo terceiro da resolução 711 por se entender que seria possível descontratar bilateralmente também os contratos bilaterais regulados contudo tendo em vista que o artigo terceiro foi revogado pelo mesmo ato que instituiu o MVE tal analogia não se mostra mais possível pelo exposto entendo estar restrita a descontratação bilateral na forma pleiteada pela Energiza Mato Grosso a partir da publicação da resolução 824 de 18 e a instituição do MVE quanto a argumentação da Energiza Mato Grosso de que direcioná-la para adotar o MVE equivale a considerar revogada a resolução 783 de 17 é preciso ter claro que este último normativo dispõe tão somente sobre o acolhimento de contratos de comercialização associando-os aos procedimentos de registro homologação e aprovação dos instrumentos contratuais do setor como já destacado a mera existência de procedimentos para acolher contratos não implica que estes devam ser acolhidos sem análise tampouco chancela alterações contratuais de qualquer natureza não é válida portanto a relação causal apontada pela Energiza Mato Grosso quanto ao caráter opcional do MVE aludido pela Procuradoria Federal em seu parecer como argumento em favor da sua não obrigatoriedade cabe a mim divergir da conclusão encontrada o propósito do mecanismo é servir tão somente como instrumento de gestão do nível contratual para as distribuidoras como instrumento que é cabe as concessionárias utilizá-lo ou não evidentemente que a estratégia de contratação da concessionária pode contemplar uma parcela de excedente contratual estratégia essa que diz respeito ao foro privado do agente ou seja a sua estratégia empresarial decorrente de suas convicções e perspectivas futuras portanto a participação compulsória do agente no MVE não faria sentido por outro lado caso a distribuidora decida por reduzir os seus contratos essa ação deverá ser feita obrigatoriamente por meio deste mecanismo centralizado uma vez que não existe normativo que o permita fazê-lo de outra forma por fim com relação ao argumento de que a época do pedido o MVE não estava estabelecido entendo que a mera apresentação do pleito não constitui direito adquirido ao agente a decisão pela aprovação do segundo termo aditivo ao contrato não está vinculada apenas ao atendimento de pré-requisitos ao contrário trata-se de uma decisão administrativa de natureza discricionária a depender da consideração sobre a sua conveniência e oportunidade do momento que é tomada no contexto atual os fundamentos normativos para descontratação bilateral desse contrato não se encontram mais presentes conforme demonstrado e ainda que possível decidir favoravelmente a aprovação do aditivo significaria escolher a alternativa menos vantajosa para o consumidor diante da possibilidade do emprego do MVE por todo exposto entendo que o segundo termo aditivo ao contrato 312 de 2003 celebrado entre a recorrente e a margem não deve ser aprovado acompanhando assim o despacho 3091 de 2018 da SRM passo a leitura do dispositivo que diante do exposto e do que consta do processo 48.500 00174 de 2003 voto por primeiro conhecer e no mérito negar o recurso administrativo interposto pela Energiza Mato Grosso distribuidora de energia SA em face do despacho 3091 emitido pela SRM que aprovou o primeiro termo aditivo e não aprovou o segundo termo aditivo ao contrato 312 de 2003 celebrado entre a recorrente e a margem de energia SA e depois declarar por exaurimento da finalidade a perda do objeto do requerimento cautelar constante do recurso e o pedido de medida cautelar apresentado pela margem de energia SA com fulcro no artigo 52 da lei 9784 de 99 e o artigo 14 caput da norma de organização 1 de 2007 com redação dada pelo anexo da resolução normativa 273 de 2007 e eu voto em discussão em votação eu estou impedido neste processo senhor diretores eu voto com o relator diretor Efraim está fora também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL com unanimidade dos votantes diretor Júlio impedido e diretor Efraim não está na sessão decidiu conhecer e no mérito negar o recurso administrativo interposto pela Energiza Mato Grosso em face em face do despacho 3.091 de 2018 emitido pela SRM que aprovou o primeiro termo aditivo e não aprovou o segundo termo aditivo ao contrato 312 de 2003 celebrado com a MAGJ declarar por exaurimento da finalidade a perda de objeto do requerimento de medida cautelar constante do recurso e o pedido de medida cautelar apresentado pela MAGJ com flúco no artigo 52 da lei 9784 dominado com o artigo 14 capítulo da norma de organização ANEL 1 2007 com relação dada pelo anexo da resolução normativa 273 de 2007 Bom, senhores diretores vou propor que a gente interrompa aqui e retome às 14h30 Então, bom almoço a todos em 14h30 vamos retomar então a segunda parte da reunião da 17ª reunião público ordinária Bom almoço a todos Bom almoço Bom almoço Bom almoço